Abertura E o Inter quer fazer história Hoje aqui no Beira Rio O Inter que representa o futebol brasileiro Nesta final da Sul-Americana Primeira vez que um time Brasileiro chega a uma final da Sul-Americana Para tentar Como está dizendo o torcedor aqui em Porto Alegre Em todo o Rio Grande Ser campeão de tudo Porque seria o primeiro time brasileiro a conquistar Todos os títulos à disposição neste momento De um clube brasileiro Já que foi campeão da Libertadores e campeão do Mundo Em 2006 Campeão da Recopa Que é o vencedor da Libertadores Que é o vencedor da Sul-Americana Em 2007 E agora chega com a vantagem do empate Para essa decisão Parece que está realmente Incendiado O gigante da Beira Rio As luzes vermelhas O povo que não para de se agitar E aí os jogadores do Estudiantes O Estudiantes precisa A façanha de vencer Por dois gols de diferença E o Inter o empate resolve Mas vamos à execução do hino nacional argentino O que é o vencedor da Sul-Americana? O que é o vencedor da Sul-Americana? O que é o vencedor da Sul-Americana? Aí tivemos, portanto, execução no hino nacional argentino, momentos antes de mais um grande confronto entre Brasil e Argentina. E vamos agora ao hino nacional brasileiro. Música 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 Absolutamente espetacular o clima no Beira Rio. Não é possível que o jogador não sinta, o torcedor vibrando, o menininho agitando o gorro vermelho e cantando o hino nacional. Boa noite, boa noite, boa noite, Glauco. Boa noite, Galvão. Uma noite para ficar na história do Internacional e do futebol. Pela primeira vez no nosso futebol, um público, uma torcida no estádio somente de associados. E o Inter querendo vencer aí também pela primeira vez a Copa Sul-Americana. Técnico Tite, no décimo jogo o sonho pode ser alcançado. O que passa pela cabeça do técnico agora? Tem que ir para dentro do campo e fazer por merecer com bom desempenho. Fora disso, não tem. Está aí o técnico Tite. De camisa vermelha. De camisa vermelha o técnico Tite. Boa sorte, Tite. Vamos ao time do Inter. Ao time brasileiro. O Inter é o Brasil nessa final da Sul-Americana como tantos outros. Já foi o próprio aniversário do Inter aqui, o Grêmio. Tantas vezes em final de Libertadores, como São Paulo, como Palmeiras, como Vasco, como Santos, como Flamengo, o Cruzeiro. Todos aqueles que conquistam títulos da Libertadores. Lauro é o goleiro, são quatro zagueiros. Bolívar, Dani Moraes. Neto do Valdir de Moraes, hein? Tem história no futebol. Grande goleiro do passado. Álvaro e Marcão, os zagueiros. No meio campo é Dinho, número meia dúzia. O Magrão, o Andrezinho, que vai no lugar do Guinha Azul, que está suspenso. E o D'Alessandro, na frente. Que dupla de atacantes. Dilmar, número nove. E Alex, número dez. O técnico é o Tite. E o Estudiantes? O que será que ele quer? Como é que ele pensa em se recuperar? Deu pra sentir alguma coisa? Fernando Becker, boa noite. Muito boa noite, Galvão. Boa noite a todos. O Estudiantes, que folgou no Campeonato Argentino no fim de semana, está descansado para enfrentar o Internacional. E o técnico Leonardo Estrada promete uma equipe agredindo a equipe brasileira desde o início. E promete jogar com paciência e muita inteligência para reverter essa desvantagem. Galvão. São as promessas do Estrada, que é mais um... Uma pimenta nesse molho, que o Estrada é ex-jogador do Grêmio. O Estudiantes vem com Andujar, goleiro número 21. Os zagueiros são três zagueiros. Alages, número meia dúzia, de sábado. Isso é sempre uma avenida ali pelo meio. Número dois, Sejai. Número três. Ala direito, Angeleri. Depois tem Branha, Verão, o craque do time. Benites e ala esquerda e Bérbia. Na frente, Fernandes e Bozelli. E o Estrada é o ato. Paulo Roberto Falcão. Alguma forma do jogador não sentir esse clima todo e toda essa emoção no momento de uma final como essa? É impossível. É impossível. É um clima realmente para a vitória. É um jogo difícil. Esse time aí mudou muito. Joga com três zagueiros para marcar o Nilmar. E o Alex lá jogaram com quatro. Tem dois zagueiros só para marcar o Nilmar. O treinador começou a compor essa equipe na medida de marcar os melhores jogadores de Ternação. Jogo difícil. Muito mais que foi lá. Mas eu acho que o Ternação ganhou. Muito bem. Vamos ver já já. Arnaldo César Coelho. Que responsabilidade para o trio de arbitragem. Deixa eu confirmar aqui o trio de arbitragem. Jorge Lariona, Pablo Fandinho e Walter Real. E o jogo vai começar. É bom o ato? Segura esse jogão? Muito bom. Um dos melhores atos do sul-americano. Muito nome, prestígio. Ele optou duas Copas do Mundo. Um ato com qualidade. E tem que ter sorte nessa decisão. E vai rolar a bola. Vai autorizar Jorge Larionda. Vale o título da sul-americana. É o Inter tentando o quarto título. Em pouco mais de dois anos. Repito. Campeão da Libertadores em 2006. Campeão Mundial no Japão em 2006. Campeão da Recopa em 2007. Que é o finalista. O vencedor do campeão da Libertadores. Quando a sul-americana e tenta agora o sul-americano. Nós temos um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, Galvão. Em homenagem a Marcelo Portugal Gouveia, ex-presidente de São Paulo. Autoriza o árbitro. Começa o jogo na Beira Rio. Ou no Beira Rio, porque é o gigante da Beira Rio. As beiras... Na beira do Rio Guaíba. Aqui em Porto Alegre. O Inter jogando com seu uniforme número 1. Calções e meias brancas. E a camisa vermelha. Joga com o uniforme número 2. Um time que também é vermelho e branco. A número 1 em listras verticais. Em vermelho e branco. Joga hoje com meias e calções negros. Meias e calções pretos. E a camisa branca. E vem a primeira bola na área do Inter. Benítez vai para a cobrança. Ele bate sempre de perna esquerda. É bom jogador. Lá eles abusaram da jogada aérea. E o Álvaro. E o Índio tiraram todas. Hoje joga o Dani Moraes. Olha a bola na área. O corte foi feito de cabeça. Mas o Jorge Larrionda já estava apontando a falta. De ataque no time dos estudiantes. É importante sempre lembrar que no primeiro jogo. Na última quarta-feira. Em La Plata. O Inter conseguiu uma vitória heróica. Teve o Guinha Azul expulso logo às 25 minutos do primeiro tempo. Com 10 jogadores fez 1 a 0. Com o gol de pênalti do Alex. E depois conquistou a vitória importantíssima e fundamental. Agora todos ficam reclamando uma primeira falta que o hábito não teria marcado. Aí Marcão. Puxou na perna esquerda. Agora paralisa o jogo. Larrionda. Para marcar a falta de Verón. E o capitão do time argentino já vai ali conversar com o Larrionda. O Inter tenta chegar pelo meio. Vamos posicionando os jogadores. Olha só. Joga na esquerda na posição dele mesmo. O De Sábato. Quem joga no meio é o Alages. E o Sejai joga pela direita. Na defesa do time dos estudiantes. O Sejai pela direita no meio. O Alages e pela esquerda o De Sábato. São os três zagueiros. Dois deles para tomar conta do Nilmar. O Internacional. Que ocupa aí a sexta posição no Campeonato Brasileiro. E que focou nessa Sul-Americana. Passou pelo Boca Juniors. Passou pelo time mexicano dos Tivas. E chega a final com estudiantes. Torcida argentina marca presença até em número impressionante. Chega a ser impressionante. O número de torcedores argentinos. Que ocupa todo o setor atrás do gol. Que nesse momento está sendo defendido. Pelo ano já. Olha só. Essa é a presença da torcida argentina. A torcida do Inter esteve presente no jogo lá de La Plata. Mas a torcida argentina que é maior do que a torcida do Inter naquele dia. Diga lá. Galvão são dois mil e quinhentos torcedores do Estudiantes. O Inter disponibilizou os ingressos para o clube argentino no dia do jogo de volta lá. E todos os ingressos foram comercializados durante a manhã. E o curioso é que só os associados compraram os ingressos lá na Argentina. E assim como aconteceu lá. O estádio está todo em vermelho e branco. Os dois times têm as camisas em vermelho e branco. Aí lateral para o time do Estudiantes. E Bérbio aí. Você está vendo o Verón. Vamos ver se vai ter marcação especial em cima do Verón. Grande craque. Ex-titular da seleção argentina. Chegou por baixo o Dani Moraes. Rasgou a primeira. Vai ter que se apresentar com muita raça. Substituindo o índio. Veterano. Bom jogador. Bom zagueiro. Zagueiro importante do time do Inter. Esse é o Lauro. Sai jogando pela direita. Exatamente o Dani quem bate para frente. A bola vai na direção do Neumar. Ele tenta o domínio. Rasga ali pelo meio. Branha. Dava suspenso não. Jogou a primeira partida. Marcão. Dificuldade no domínio. Conserta pelo meio o time do Inter. A bola chega no Alex. Carregou. Três em cima dele. Vai tentar marcar muito o time argentino. Segura o Andrezinho trabalhando. Chegou o Inter. Olha a chance pela esquerda. Bateu o D'Alessandra. Ela foi para fora. Primeira oportunidade do Inter. A bola chegou para o D'Alessandra. Ele soltou a bomba de esquerda. Ele que é argentino. Era jogador do River Plate. É um dos grandes destaques. Aliás o trio de atacantes do Inter impressiona. Com D'Alessandra. Alex e Neumar. Aí apenas tiro de meta para os estudiantes. No primeiro bom ataque do Inter. É sempre bom lembrar. É um jogo de resultados agregados. Portanto, nós temos aí. Nós estamos chegando a cinco minutos. Deste primeiro tempo. E está 1 a 0 para o Inter. Que é o resultado que ele trouxe. Lá de La Plata. Aí tem como ela ser de falta. Dani. Fez o trabalho pelo meio. O D'Alessandra veio buscar. Ele tem muita habilidade no meio de três. Sempre trabalhando na perna esquerda. A bola passou pelo Edinho. Chega lá pela direita. Tentativa de apoio do Bolívar. A bola é tocada. O corte é feito. É lateral para o Inter. Olha o torcedor como é que fica. Está todo mundo agitadíssimo. Agitadíssimo. Esperando a possibilidade de comemorar. O título que dá ao Inter. Como o torcedor está chamando. A chance de ganhar tudo. Andrezinho. Marcão tentou sair jogando. Jogou em cima do Angeleri. Esse é que o Maradona quer levar para a seleção da Argentina. Para jogar na lateral direita. Vamos ver se é tão bom assim. Primeiro jogo não foi. Aí partiu o Angeleri. Cruzamento. Botou para a área. Era perigoso o lance. Mas escorregou por lá o Verão. Estava livre o Verão na entrada da área. É muito habilidoso esse da Alessandra. É muito habilidoso. Olha como ele faz de novo a finta. Carrega atrás para o meio. Tentou rolar de lado. A bola chegou no Andrezinho. Bateu de esquerda. Bateu em cima da marcação. Aí Verão. Dá um tapa na bola. Sai jogando rapidinho com o Angeleri. De novo o Verão. Nesse domingo nós vamos ter a decisão do Campeonato Brasileiro. São Paulo tem três pontos de vantagem em cima do Grêmio. São Paulo joga com o Goiás em Brasília. O Grêmio joga em casa com o Atlético Mineiro. Mas também vamos ter definições na Libertadores. E ver quem cai. Os outros dois times que serão rebaixados. Tudo isso. Claro, você vai acompanhar na Globo. Às cinco da tarde o Brasil inteiro vai acompanhar essa movimentação final do Campeonato Brasileiro. Aqui nós passamos dos seis minutos. Você está vendo aí o Verão. Por enquanto está em cima da bola o Jorge Larrionda. O 24 que você está vendo ali. É o Álvaro. Zagueiro do Inter com muita experiência de Europa. Passou muitos anos em Europa. Bobearam na cobrança. Chegou o Estudiantes. Aí leva perigo. Por baixo a aposição da Nath Moraes para fazer o corte. Mas bobeou o Inter. Deixou livre o jogador do Estudiantes lá pela esquerda. Fica complicado aí rifar a bola para frente. Angeleri escorou. Inter recupera. São todos muito rápidos na frente. Você viu como tentou partir o Nilmar. Andrazinho toca de lado. Marcão chega. Briga pela bola. Vem para cima dele o De Sábato. Conseguiu fazer o corte. Angeleri. Edinho recupera de cabeça. Toca no Magrão. Aí para o Andrazinho. Na esquerda. Está livre o Marcão. Tem chance de cruzamento. Demorou. Quando cruzou o De Sábato fez um corte de cabeça. Ela foi pela linha de fundo. Aí escanteio. Aos 7 minutos e 40 se revê o lance aí. Como o De Sábato cortou de cabeça. O cruzamento do Marcão. O Nilmar para quem possa estar estranhando. O Nilmar jogou a partida da última quarta-feira. A Cabiluto. E cortou os cabelos. O cabelinho curtinho para o jogo de hoje. O número 9 do Nilmar. Alessandro vai para a cobrança. Dani Moraes e Álvaro na área. Aí o Inter tenta aproveitar. Na cobrança de escanteio. Aí o Alessandro. Fazendo sinal. Olha lá a marcação. Olha o Magrão por lá também. Alto meio campista do time do Inter. A bola jogada. Subiu. Foi para a área. Fez o corte lá pelo meio. O Alages. Verón. Tentando a sequência no jogo. A bola chega para Fernandes. Dupla marcação em cima dele. Rolada na esquerda. Iberbia. Por lá ele tenta sair. Número 19. Iberbia. Toca mais atrás para Benítez. Este é Branha. O Inter apenas se arca por ali. Benítez de novo. Botou na frente. Fernandes. E aí o Verón. A bola sempre passa por ele. Álvaro sai na marcação. Ele gira pela direita para o apoio de Andialeri. Deu uma postura mais ofensiva o time dos estudiantes. Andialeri foi para cima. Eu vou repetir uma frase. Respeitosamente, Falcão. Que eu usei lá no jogo de La Plata. Tomara que o Maradona convoque para o jogo contra o Brasil. Marcando o Cacá de preferência. A modificação do estudiante. Que joga com dois. E esse é um deles. O Andialeri. Com dois alas. Três zagueiros para marcar Alex e o Mar. E o time tenta trabalhar pelas laterais de campo. O jogo está muito tenso. O Internacional não consegue botar a bola no chão. Está preocupado. E o time do estudiante está tentando jogar. É um jogo muito equilibrado. Mas muito tenso. E com uma diferença. O estudiante jogou o tempo inteiro. Cruzando a bola na área. Aqui ele tenta jogar com a bola no chão. Que é o mais errado do futebol argentino. E aí a falta. A falta cometida. Pelo Sejai. Ou o Celay. Seguindo o jeito argentino de falar com dois L's. Como Cajem. Como Cavajo. Mas alguns argentinos estão dizendo que o chamam de Celay. Aí Marcão. O capitão Edinho. Botou na frente. Chegou no Nilmar. Para o Adalissandro. A posição é legal. Perna esquerda. Bateu cruzado. Aí o Adalissandro. Antes era o Alex. Andrezinho. Tenta botar pressão. O time do Inter. A bola chega pela direita. Por lá se mexe o Nilmar. Esperto. Rápido. Vai para a linha de fundo. Não chegou a sair. E aí é lateral para o Inter no ataque. É muito rápido. O Nilmar. Você está vendo ele aí com os cabelos curtos. Alessandro. A bola vem pelo meio. Ficou complicado. Recuperação do time argentino. Verão tenta sair. Já não tem essa velocidade. Ficou reclamando o toque. O juiz mandou seguir. O domina do Inter. Inicia a jogada lá pela direita. Se rolou por lá o Magrão. O Marcão vem. Tira de qualquer maneira. O juiz deixa o jogo correr. A sobra outra vez é do Inter com o Magrão. Faz por lá a tabela. Andrezinho pede pelo meio. Ela passou a primeira pela Alex. Chegou no Marcão. Como começou bem o jogo. Agora tropeçou sozinho. Mas consegue se recuperar. Gões em cima dele. Ele gira. A galera gosta. Trabalha mais atrás com o Álvaro. Aí encostadinho. Qualquer motivo é motivo para a festa. Qualquer lance é motivo para a festa. Para o torcedor do Inter. Esse empate. Dá um título internacional. Ganhou o primeiro jogo de uma zero. E lá vem o Inter para o ataque. Subiu o Bolívar pela direita. Lá vem o cruzamento. Tentou bater por baixo. Voltou com ele. Arma o cruzamento. Bate muito forte na bola. A chance do Andrezinho. Tocou de cabeça. Subiu o goleiro. Foi lá no segundo andar. Quando já para fazer a defesa. E o Jorge Narrioda já estava marcando a volta. Vamos nos aproximando dos 12 minutos. Desse primeiro tempo no 0 a 0. Inter. Estudiantes de La Plata valendo o título da Sul-Americana. Título inerte para o Inter e para o futebol brasileiro. Diga lá. Uma certa dificuldade dos jogadores se manterem em pé. Choveu um pouco antes da partida. Até o Magrão olhou para o banco aqui. Falou se deveria trocar chuteiras. Mas o pessoal disse aqui. Olha, em seguida seca um pouco. Aguenta um pouco mais. Tem que saber o jogador, né? O Falcão vai falar disso já, já. Choveu ontem. Choveu durante o dia. E agora? Partiu do mar. Segura que eu quero ver. E lá vem cartão. Lá vem cartão para o Alarges. E em certos momentos, só assim. Segura que eu quero ver. Botou na frente. E só na pancada. Ficou de graça esse cartão amarelo, Arnaldo. É, porque a discussão é se ele ia partir em direção ao gol ou não. Ele ia aqui para a lateral do campo. Não estava em direção frontal ao gol. O cartão amarelo é o bastante. Agora, ele joga na frente e o zagueiro chega sempre atrasado. E quem chega atrasado é cartão. Galvão. Obrigado. E essa é a grande preocupação do técnico Leonardo Astrada. A velocidade do atacante Neumar. Por isso que ele saiu do 4-4-2. E colocou hoje 3-5-2. E tirou o zagueiro Sanches, que jogou o primeiro jogo. E colocou o Celay, que é mais rápido que o Sanches. O Celay joga pela direita. O De Sábado pela esquerda. E o Alarges, esse que fez a falta, é o último homem. Aí você está vendo o Astrada, que jogou no Grêmio, no ano 2000. Aí a cobrança para o time do Inter. É muito difícil segurar o Neumar quando ele parte no mano a mano. Lá vem cobrança. Bola vem por baixo. O corte é feito, é lateral para o Inter. Vamos aí para 14 minutos deste primeiro tempo, 0 a 0. Na soma dos resultados, está 1 a 0 para o Inter. É o futebol brasileiro em campo. E o Inter é o Brasil hoje no final da Sul-Americana. Domingo, a decisão do Campeonato Brasileiro. São Paulo ou Grêmio? São Paulo tem 3 pontos de vantagem. Se eles terminarem com o mesmo número de pontos, o Grêmio fica com uma vitória a mais. E quem vai cair para a segunda divisão? É a cobrança lateral do Marcão. Jogou direto para a área. Lá atrás, quem fez o corte de cabeça foi Celay. Angeleri bate para a frente. Aos poucos o Inter vai se posicionando, vai tomando espaço e vai dominando o jogo. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Tem Antártica? Então é boa. E a falta que favorece o Internacional de Porto Alegre. O tempo vai passando. E cada minuto que passa é bom para o Inter. E traz um pouco mais de nervosismo para o time do Estudiantes. E vem bola para a área de novo. É o Alex que ajeita para a cobrança. O Magrão está por lá. O Dani Moraes também. Também o Álvaro. Os dois zagueiros. O Nilmar. Aí Alex bateu. Fechada. Bola cruzada. Passou na frente do Nilmar. Olha como ele se esforça e vai pegar. É muito rápido. Garna esquerda. Meteu para a área de novo. Verão. Tira de primeira. Andrezinho. Ajeita no peito. Pode começar lá atrás o time do Inter. E é como começa com o Bolívar. Aí passa com o Andrezinho. Edinho. E tome bola para frente que a situação ali é perigosa de sábado. Devolve de cabeça. Andrezinho vai no peito. De novo a bola dele. Daí para o Alex. Aí o Andrezinho. Está jogando no Eduardo Guinhaçu. Que suspenso não joga. Segura lá como tentou o D'Alessandro. A uma de primeira pegou na canela. Magrão. Marcão. Tem Marcão e Magrão. Não chegou o D'Alessandro de sábado. Foi quem tirou. E o Álvaro com experiência dá o toque de cabeça para que a bola chegue ali atrás para o Lauro. A grande família. Amanhã depois de a favorita. Caiu o Inter tocando. Dani Moraes. Dentro do lançamento. Lá pela direita. Nilmari vai para a bola. Briga por ela. Recupera. Partiu. Já botou velocidade. Já saiu do primeiro. Já tem quatro em cima dele. Ele carrega ali pelo meio. Vai cavar a falta. O juiz percebeu o Arnaldo. Que ele foi para cavar a falta. O Cidra reclama. Antes o juiz mandou seguir. Estava já desequilibrado. Aí levou um toque. Caiu. Mas não houve falta. Na visão do Arnaldo. Estava a dois metros do ar. Aí a gente está na pelas guia de Bérbia. Tenta vir para o ataque. O time argentino é sempre um confronto de Brasil. Argentina tem sempre que levar a sério. O time argentino que chega na final é sempre um grande adversário. Angeleri. Andrezinho. Angeleri leva a menor. Faz o domínio. Tem Verão ali pelo lado. Ele vai para cima na marcação do Marcão. Botou de um lado para pegar do outro Marcão. Estica a perna esquerda. Deixa o corpo. Roubou na boa. E sai jogando pelo meio. Da Alessandro. Bota a velocidade. Daí para Alex. Tentou enfiar para o Nilmar no meio do caminho. O De Sábado fez um corte. Ele tem que pegar antes para partir com ela. Branha. Aí mais atrás. O Celay que está jogando pelo meio. O Inter recupera a posse de bola. Olha como protege. Como prende bem a bola do Alessandro. Como tem o tempo certo do jogo. Esse jogador de ligação no meio-campo. E dá bronca. Fica irritado. A bola chega do Nilmar. De Sábado cortou. Como grande jogo, né Galvão? Os espaços começam a aparecer a partir dos 20 minutos. O Tassol teve só um momento que teve um espaço. Foi essa a disputa. E o Nilmar ganhou e sofreu aquela falta. Um jogo muito truncada. Muita marcação. Mas a tendência é que daqui para frente. 20, 25 minutos. No jogo começam a aparecer os espaços. Aí tentando achar o espaço vai o time do Inter. Com o Alex. Briga pela posse de bola. Briga tanto que cometeu a falta. Aí tem que voltar essa cobrança. Mateus. 3, 4 metros à frente. O jogador argentino. Toda vez que um jogador cobre uma falta. 2, 3 metros na frente. Mas para levar vantagem. O Apo tem que voltar. Mesmo tendo sido ele o prejudicado pela falta. Claro. 3 metros na frente ele está levando vantagem na cobrança. Mas não pode levar vantagem. A Apo tem marcado no local. Aí então vamos para a cobrança do time argentino. A saída pelo meio com o Fernandes. Este é Angeleri. Aparece o Benítez que é bom jogador. Canhoto. Toca bem de perna esquerda. Vai tentar a tabela. Botou na frente. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira do Pablo Fadinho. Marcando o impedimento do ataque. No estudo de antes. E pela imagem aí não fica nenhuma dúvida. Está realmente à frente o jogador argentino. Veja que imediatamente levanta a bandeira. O Pablo Fadinho. Abre os braços reclamando ali o Estrada. Mas a imagem foi clara mostrando que estava impedido o jogador da Argentina. Alex tenta. Atrás parte com a bola dominada. O Alages. Esse é o Celay. O cabeludo Celay. Galissan. Ele, Alex e Nilmar. Para desespero do time argentino. Olha que lance bonito de Larançando. A galera gosta. Nilmar pede pelo meio. Ele tenta o transamento. Jogou para Nilmar. De sábado. Tira de cabeça. Benítez. Bota de lado para a Iberbia. Ele vai para cima na marcação do Bolívar. E o Magrão vai chegando. Pelo meio o menino Dani Moraes. Chega com vontade. Dá de canela. Dá de bico. Vale taça já diziam. Já diziam os mais antigos. Esse vale taça dá de bico. Galvão. 23 anos tem o Dani Moraes. É o jogador mais jovem do Internacional em campo. O Inter que tem uma média de idade aí de 27 anos. Aí nós vamos com 20 minutos. Nesse primeiro tempo de 0 a 0. Dani Moraes corta mais uma. E o Marques antecipa. Foi empurrado. Ele botou o corpo ali para o de sábado. E empurrar o árbitro mandou seguir. Então sai jogando o Estudiantes. O Inter faz ali. Uma linha com 3 e outra linha de 4 atrás. Não faz as duas linhas de 4. Falcão. É que você se referia hoje no seu comentário. Quando eu li o seu comentário. Você dizia que era para fazer duas linhas de 4. Mas ele está com os três homens de frente a frente. É. Ele está praticamente com... Quando o segundo atacante é o Alex. E o D'Alessan tenta organizar. Mas os três estão jogando a frente. O Magrão encosta um pouco mais. O Edinho planta um pouco mais. Me parece quase que uma marcação. Não individual. Mas muita atenção no verão. Que faz o Edinho nesse início de jogo. Ali a discussão. O Magrão discutindo. Se estranhou por lá. O D'Alessan chega. Argentino como... Ele estava na discussão com ele ali. E o Magrão acho que tomou o cartão. Que caiu abraçando a bola. Vamos só confirmar. Mas fiquei com a sensação pelo que vi aqui. Que o Magrão tomou o cartão. De fato. Por ter reclamado com o adversário. E reclamado com o ar. O cartão amarelo ao Magrão. Quero saber só para o Magrão. Para o Argentino também. Valeu. Cruzamento. Veio bola para a área. Ela passa pelo Nilmar. Branha tirou. Insiste o Inter. Tem o domínio. Outra vez o D'Alessandro. Inverte. Inverte bem. Andrezinho. Jogou para a área. Fez um corte de cabeça a Celay. O Inter insiste. Bota a pressão. Mas joga bonito esse menino. Joga muito a bola. Perna esquerda. Tentou bater para o gol. Bolívar. O Alessandro caiu lá pela direita. Bolívar carregou. Na vontade. Vai tentar a linha de fundo. Foi para a linha de fundo. Tirou. Cruzamento. Teve mão. Tirou com a mão o jogador do Estudiantes. Vamos rever a imagem. Fiquei com a sensação de que ele tirou. Olha lá. Com a mão esquerda. Quer ver? Vem o cruzamento. Com o braço esquerdo, Arnaldo. É, mas é uma questão de interpretação. Apesar da regra ser clara, não houve o objetivo deliberado de cortar a bola com a mão. Ele se joga para dar o carrinho. Ela, de fato, toca na mão e vai para o tiro de campo. Reclamaram o pênalti. Os torcedores, jogadores do Inter, escanteio cobrado. Bola fechada. Girou a frente do gol. Foi para a linha de fundo. É só tiro de meta para o Estudantes. O que complica sempre é a tal da interpretação. Quem pode achar que foi pênalti ou acha que foi não. Por isso que os árbitros são diferentes. Se não, todos optariam igual. A interpretação dele para mim. Aí apenas você está vendo o Internacional. Você envia o banco de reservas dos jogadores do Internacional. A relação dos jogadores de reserva. Complete, Arnaldo. Por isso que é difícil interpretar esse tipo de lance. Mas eu fico com a interpretação do ar. E lá vem o Inter de novo. Bota a pressão. Atrás do primeiro gol. Alta. De sábato chega empurrando. Estudantes que precisam fazer um gol, mas é o Internacional que tomou a iniciativa. Começou a mandar no jogo. Só o Internacional joga. Só o Internacional ataca. E é assim que tem que ser. Tem que se impor diante do time argentino. Vamos aí passando dos 23 minutos. Nesse primeiro tempo. Você vê que são 5 faltas cometidas pelo Internacional. e 8 faltas cometidas pelo Estudante. Em cobrança. O Marcão está livre aqui. Bateu direto para o gol. Direto para a defesa do Adnujar. Vamos agora para 24 minutos. 0 a 0 ao placar. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Fique mais próximo. Falando 10 vezes mais. Aí o Estudante chegando. Iberbia. Tirou o cruzamento. Meteu para a área. O Marcão chegando antes ali do Angeleri. A bola no meio contra o Alessandro. Sempre os três por lá. Alex ameaçou. Partiu. O lançamento é para ele. Ele vai para cima na marcação do De Sábato. Tenta a inversão para jogar para o Nilmar. Olha que giro bonito, amigo. Ele já tentou dominar girando. Por baixo apareceu o Celay para fazer o corte. Angeleri de novo. Chegou feio ali também. Também tem do lado o Ituadinho. Chegou rasgando tudo ali. Jogou para cima. A bola bate no Andrezinho. O Brunha e o domínio é do Inter de novo. Andrezinho no pé de ganha de um lado e de outro. A sobra do Inter. Nilmar. Para o Marcão. Nilmar pediu. Botou para ele. Botou na frente. Olha a chance. Linha de fundo. Tentou. Cruzamento. A bolinha saindo. Na hora que ele fez o toque para trás. Se cai, não sei se o juiz não dá pênalti não, hein. Vamos rever o lance. Olha aí. Nesse momento agora. Não, mas não houve toque, não houve nada. Ele se esforçou. Tentava o contato com o Alex lá pelo outro lado. Aí o Brunha. Aí chegando o time do Inter. Vai dando o gostinho do grito de gol para a torcida. O Inter que ganhou o primeiro jogo por 1 a 0. Tinha 10 jogadores. Lá em La Plata. Na caça do adversário. E o Berarrio está lotado. Fica esperando a confirmação. Neste possível título inédito para o Internacional. Aí o Verão. A tabela. Os estudiantes vêm chegando. O Edinho fez o corte. O Magrão domina. O Verão escorou de cabeça. E faz o toque por baixo. Trabalha com o Iberbia lá pela esquerda. Aí você está vendo o alho esquerdo. Esse é o Benítez. A tentativa de chegada do time do Estudiantes. O corte fake. A bola foi pela linha de fundo. A tentativa do Fernandes. Que eles chamam de Gata Fernandes. O número 10 do time do Estudiantes. Vamos aí passando dos 26 minutos deste primeiro tempo. No primeiro jogo. 1 a 0 para o Inter. 0 a 0 aqui no Berarrio. Vale o título da Sul-Americana. E o vencedor deste campeonato da Sul-Americana vai jogar no próximo ano contra a MDU. Que foi o campeonato da Libertadores. A Recopa. Que o Inter ganhou a última. Aqui mesmo no Berarrio. É cruzamento para a área do Inter. Está conversando muito ali o Jorge Larrionda. Ele não quer que ninguém puxe ninguém. Que ninguém empurre ninguém na área. É sempre uma jogada perigosa para o time argentino. Ele tem jogadores altos e bons cabeceadores. Lá vem o cruzamento. A bola vem por baixo. O corte já foi feito. Não é fácil a vida do ato ali não, Arnaldo. Todo mundo empurra todo mundo. E todo mundo puxa todo mundo. É ali. Ali dentro da grande área você está vendo a repetição. Vale tudo. Vale gravata. Vale puxão. Sempre assim. O Bolívar quase tirou a cabeça do jogador argentino ali. A verdade é que não podia valer, né? Há de se achar uma forma de acabar com isso. Então tem que ser como o juiz Sueco. Que marcou pênalti contra o Chile no jogo Brasil e Chile com três minutos. Se todo juiz fizesse isso, isso acabava. Aí o Inter trabalhando pelo meio. Aí o Marcão. Girou o Verão em cima dele. Sim, o Alonso atrapalhou inteiro. E apenas lateral para o Verão. Ele e o Angeleri. São os dois craques do time. Faz a inversão lá pela esquerda para o Iberbe. O tempo vai passando. Passamos de 28 minutos. Olha o Bolívar como tenta arrancar. Como tenta puxar o Inter à frente. E o Mar vai pela área. Encosta por lá. Da Alessandro. Fez a finta. Pela direita não é a boa. Ele tem que puxar para a esquerda. Bateu direto para o gol. Só porque não era a boa ele bateu direto para o gol. Saiu para fazer a defesa do Andujar. Verão bota aqui pela direita. Fernandes domina. O Boségi. O Boségi. Está lá na frente e praticamente não tocou na bola até agora. Esse é o Fernandes. Aí tentou o lançamento para o Boségi. O Lauro sai do gol apenas para fazer a defesa. Amanhã, depois de A Grande Família, você vai curtir os mais divertidos. Casos de acasos. Aqui vale o título da Sul-Americana. Título inédito para o Inter e para o futebol brasileiro. Zero para o Inter. Zero para o Estudiantes de la Plata da Argentina. Primeiro jogo, 1 a 0 para o Inter. E aí o Inter vem chegando. O Magrão fez o toque. A subida lá pela direita. O Bolívar arrisca a subida para o ataque. Posição é legal. Aí o D'Alessandro, dois em cima dele. O Magrão encosta, pede a bola, recebe. Faz a proteção. Vai para cima da marcação do Benítez. E o corte é feito por baixo. É escanteio outra vez para o Inter. E reclama, e reclama muito por lá o Branha. Vamos ver o que ele está reclamando. A bola batou no braço do jogador da Argentina. Se ele não dá, o escanteio tinha que dar falta por ali, Arnaldo. O assistente estava a um metro do lance. Tudo de canto claro. Vamos para 30 minutos desse primeiro tempo. Quem sabe agora. Os jogadores altos do Inter estão na área. A cobrança é por baixo. Vem para o Alex. Perna esquerda. Trabalhou. Fez o cruzamento. O jogou para a área. Não é o gol. Na trave. Subiu. A bandeira estava marcando o impedimento. E olha os grandalhões. Todos estavam por lá. E foi o pequenino Nilmar quem fez o toque de cabeça. E de fato estava impedido. Veja que no momento do passe, o Nilmar está um pouco na frente. Portanto, o impedimento bem marcado. Olha a repetição do lance aí com a bola. Veja ali a trave. Mas já estava o Bandeira lá pelo outro lado. O alto é real. Marcando o impedimento do atacante no Inter. Todos os três zagueiros do time Estudiantes são lentos perto do Nilmar. O Nilmar tem uma velocidade descomunal. Mas ele está jogando pelo lado esquerdo e eu acho que ele poderia ter mais situações de gols se ele for jogar em cima de sábado. Porque é um jogador mais lento e de menos qualidade em relação ao outro lado. Ele está aqui do lado esquerdo. Pode conseguir velocidade porque é muito rápido. Mas eu acho que o outro lado seria mais fácil para ele. Mas o Tito tem percebido o seguinte. Ele botou dois mais para o lado esquerdo na defesa deles. O Nilmar está tentando jogar no um contra um. Pode ser isso. Por enquanto a falta é cometida lá em cima do Bosé. E há pouco o técnico Astrada pediu atenção para o lado esquerdo da defesa dos estudiantes. Principalmente com as subidas do lateral Bolívar. Como o Bolívar está subindo por lá. Como o D'Alessandro cai por lá. O Alex cai por lá. Ele botou o time para marcar lá. O Tito esperto puxou o Nilmar aqui para a esquerda para atacar no um contra um. Aí você está vendo o Astrada. Olha o Tito aí. Cheio de rádio. Conversando, trocando informações. O Benítez vai para a cobrança. Olha lá dentro da área. Você está vendo lá o Bosé de como se estranha. Com o Álvaro cruzamento. A bola foi para a área. O toque de cabeça. Não vale não. Não vale não. O juiz está paralisando. Marcou o assistente em impedimento. Vamos ver. É na hora que a bola sai. Aí, Arnaldo. Quem é que vai tocar de cabeça? Esse jogador que fez o gol não estava em posição de impedimento. Errou o assistente. Quem subiu a bandeira para ali foi o Pablo. Vamos ver de novo. Tinha um jogador em posição de impedimento. Mas o outro que estava em posição de impedimento não participava. O que fez o gol tinha um zagueiro internacional dando condição. Errou o assistente. No intervalo vamos ver com calma. Vamos rever o lance para ver se participava ou não o atacante. O momento é que o assistente levanta e ergue a bandeira por ali. Teve uma falha de marcação, Galvão. Gritante. Não nesse que fez o gol. Porque o Marcão entrou com ele. Mas o número 3, o Celaya, estava completamente sozinho na segunda tração. Se a bola vai nele, estava sozinho. Mas aquele estava impedido. Aí por baixo, o Magrão faz o corte. Assustou a torcida do Inter no Beira Rio. Esse defeito de marcação que o Falcão falou, é desde o primeiro jogo lá em Buenos Aires que está acontecendo isso. Aí o Magrão fez o corte de cabeça. O Alex disputou a jogada. O Celaya chegou com ele. E acabou ficando com o lateral para o time argentino. Assustou a torcida do Inter. Aos 33 minutos desse primeiro tempo. Com o gol que foi anulado pela arbitragem. Mas que mostrou ali a falha da defesa. Olha a tabela. Chega por lá. O Dani Moraes para fazer o corte. E aí se joga para evitar a saída pela linha de lado. Vigor, jovem, menino. Jogando uma final. O Falcão fez aqui uma expressão. Não precisava disso tudo. Ele podia estar saindo jogando. Ele deu um lateral, uma bola perigosa. Mas aí a empolgação do garoto que está substituindo o índio. Tem uma pedreira como essa. Ele está melhorado no jogo do time argentino. Verão. Alex veio por trás. Chega empurrando. Chega cometendo a falta. Esse que você está vendo aí é o Mocegi. E aí você viu a carinha de garoto ali do Dani Moraes. Aí o Angelini no ataque. Andrezinho em cima dele. Ele consegue livrar a jogada. O Inter aperta na marcação. Bombearam com o Verão. Dentro da linha de fundo. Gis paralisou e marcou a falta de Verão. Com o braço fazendo a falta em cima do jogador do Inter. Lombo a gente se vê por aqui. Goiás. Mais que um sedã. Com Volkswagen. Aí a repetição, Arnaldo. Na repetição tem um jogador em posição de impedimento. Mas não participa. Porque a bola passa por cima dele. Ele não foi nem na bola. E o que faz o gol tem o zagueiro do Internacional. Que sai para colocar ele impedido. E sai atrasado. A posição era legal. Fica sempre a mesma pergunta que o torcedor faz. Aquele que está ali na frente do goleiro. Os dois estavam na frente. Não chamam a atenção. Ao chamarem a atenção não estão participando do lance. A bola foi centrada lá da esquerda. Passou pelo alto. Aí vem o Estudiantes. Álvaro. É lateral para o Estudiantes. É sempre a questão da interpretação que varia de hábito para hábito. Esse é o Fernandes. Dois em cima deles. Esse cara atropelando por ali. Chegou batendo firme a defesa do Inter. E o Álvaro marcou a falta. Falcão Inter passa por um momento difícil. Complicado. Você disse bem. Depois que tomou esse gol que foi anulado. Ele e o Internacional deu uma tremida. E essas faltas. A defesa do Inter. Já lá. E o Arnaldo chamou a atenção. Nós chamávamos a atenção lá. O Internacional não acompanha o jogador. O Estudiantes. Não é que o Internacional saia para fazer linha de impedimento. É que o jogador Estudiantes. Depois que o Verão bate na bola. Pelo menos foi o Verão que bateu. Mas eu acho que agora é o Benítez. Que é uma bola mais para o gol em direção. Uma bola baixa perigosa. Ou o Internacional acompanha a marcação. E cria uma dificuldade. Ou o Internacional vai ter dificuldade nessa bola. Aí mais uma vez o Benítez. Ele na perna esquerda que está fazendo as cobranças. O Verão está indo lá para a área. E é Benítez outra vez. Ele pode até bater para o gol. E agora o Jorge Larriana vai lá conversar com todo mundo. Vai dizer que não pode isso. Que não pode aquilo. Olha lá. Ele discute lá com o Monsergi. Aí você está vendo o Verão. A barreira do Inter se aproximou demais da bola. O Verão ergueu os braços. Reclamou. O Benítez também reclamou. É a catimba de uma final entre Brasil e Argentina. Em uma Sul-Americana. É um torneio sul-americano decidido por um time do Brasil e um da Argentina. Benítez tentou bater direto para o gol. A bola bateu no Nilmar. Verão tenta. A sobra atrás do Branha que bateu para o gol. Ela foi pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Globo a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Facilitando ainda mais sua vida. Aí o tiro de meta para o Inter. E vamos pedir ajuda do nosso amigo internauta. Aquele que acessa a nossa página de futebol na internet. Então para você fica a seguinte pergunta. Se você é o técnico. Você faz o seguinte. Acesse o endereço ali acima. E dê a sua opinião. Quem deve sair. Quem deve entrar. Você faria alguma alteração. Agora são os técnicos espalhados pelo Brasil. Que podem participar conosco da transmissão. Aí você dá o seu palpite. E depois a gente escolhe o Falcão. De se está certo ou se está errado. Aí o Estudiantes vai para o ataque. Vamos aí passando nos 37 minutos. Nesse primeiro tempo 0 a 0. 0 a 0. Que interessa o Inter. Mas que é muito perigoso. Lembrando que o Estudiantes. Se quiser comemorar ao final de 90 minutos. Tem que vencer por dois gols de diferença. Se conseguir um gol de diferença. Vai para a prorrogação ou não? E depois pênalti? Exatamente. A verdade é que é um jogo de intensa movimentação. Mas foram poucas finalizações a gol. O jogador que tem potencial para bater. Está sendo marcado. Não individualmente. Mas quando ele pega a bola. Tem sempre alguém na frente. No caso do Alex. O que pega muito bem na bola. Mas não teve espaço. Aí o D'Alessandro fez bem o toque. O Inter vai chegando. O cruzamento por Nilmar. Tentou de cabeça. Ele conseguiu o toque. A bola foi para fora. Ele ficou pedindo escanteio. O Alex ficou pedindo escanteio. A torcida ficou pedindo escanteio. O Nilmar fica irritadíssimo. E faz sinais lá para o Bandeira do outro lado. O Walter Real. De que ele queria cobrança de escanteio. E que é para que fique bem claro. Terminando com uma vitória. Uma possível vitória. Com um gol de diferença. E não é 1 a 0. 2 a 1. 3 a 2. O gol marcado fora. Não vale em dobro numa final de Sul-Americana. Nós teremos a prorrogação. E só em caso de empate na prorrogação. É que a decisão irá para os pênaltis. Aí o Marcão. Chegou no Andrazinho. Dois em cima dele. Daqui a pouquinho o show do intervalo. Nós vamos ter belíssimas imagens do baú do esporte. Você vai ver o Paulo Roberto Falcão em campo no título do Inter. Olha o Inter chegando. Tem a chance de um mar de calcanhar. Aí inventou. Joga com o Alex pela esquerda. Joga mais simples. Fica mais fácil. E chega com a chance de bater para o gol. Angelero deixou passar para o Verão. Aí pelo meio o Dani fez o corte. Leumar domina. Botou na frente para o Marcão. Tentou a jogada. Chega o Inter. Ainda com vantagem. Alex tenta tocar outra vez o Leumar de calcanhar. Aí fica difícil, né, Leumar? Seu jogo não é esse. O jogo é para cima deles. Por duas vezes ele tentou jogar de calcanhar. E deu de graça para o time do Estudiantes que vai ligar o contra-ataque. Angelero pela direita. O Edinho fica na marcação já que o Marcão estava na frente. O Dani tira de cabeça. Aí o Andrezinho. O Verão fica reclamando. O Verão fica fazendo o que fez na Argentina. Ele lança. Lança errado. O adversário corta. Ele reclama com o companheiro. Joga mais no nome do que com todo esse futebol que se fala dele. E não é legal reclamar do companheiro jogando os braços com o ar. Você joga o teu companheiro contra a torcida. Todas as bolas que ele cruzou na área do primeiro jogo. Ele ergueu os braços cada vez que o jogador do Inter cortava. Acabou para não fosse dele, né? Ter metido a bola errada. Aí o Inter tocando. Subindo lá pela direita. Passe mal feito. Branha cortou pelo meio. Quarenta minutos. 0 a 0 no primeiro tempo. Uma bola na trave. Uma cabeçada do Dilmar. Um impedimento marcado. E um gol anulado pelo time da Argentina. Foi o que mais importante aconteceu nesse primeiro tempo. Aí o Verão. Vai partir. Nas costas da defesa. Bola tocada para ele. Ele toca. Toca bem para o meio. Chega com o perigo. Estudiantes. Girou Fernandes. Tentou o Verão. Deixou passar no Angeleri. Arriscou o cruzamento. Lauro saiu no tempo errado da jogada. O perigo rondou ali para o time do Inter. Estudiantes tenta de qualquer maneira. A marcação vem ali por cima. Dando e tira de cabeça. O rebote é do Branha. O Inter tenta a recuperação da posse de bola para ligar o contra-ataque. O juiz paralisou. E marcou falta para favorecer o Internacional de Porto Alegre. 41 e 30 nesse primeiro tempo 0 a 0. O Globo a gente se vê por aqui. Itaú. Investimentos feitos para você. Invista já. Vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo. Ele fez sinal ali. Eu queria saber porque o árbitro faz sinal escondido. Do lado da perna, no calção. Já vai subir uma placa dizendo quanto tempo ele vai dar de prorrogação. Para que fazer sinal escondido? Lá vem o Inter. Olha a chance. Quem sabe agora. Perna esquerda. Rolou. Cruzamento. Bola para a área. Ainda tem a chance do Alessandro. Ciscou demais. O time do Inter tem que bater para o gol. Ando já fez a defesa. Dificílima a bola desviada. Olha só. Girou por toda a área. A bola tocou no chão. Ele mudou de mão para fazer a defesa. Girou por toda a área. Nem Alex, nem Neomar, nem Dari Sando. Nenhum dos três bateu. Veio o chute de trás. O Andrezinho se desespera com a defesa do Andujar. Foi um ótimo ataque do Inter para acordar a torcida de novo. Que estava meio quieto. Andujar outra vez faz a defesa. 42 para 43. Já já vai subir a placa para mostrar para o estádio inteiro quanto tempo deu de acréscimo o Jorge Larrionda que fez questão que fosse escondido para o quarto ato. Um minuto, Galvão. Vamos ter um minuto de acréscimo. Depois do show do intervalo vai perguntar para o Ronaldo por que o Juiz mostra escondido quanto tempo ele vai dar de acréscimo se todo mundo vai saber um minuto depois. Marcão fez o corte. Vai tentar mais um contra-ataque o time do Inter. O toque de primeira. A bola do Nymar não chegou no Alex. Aí o lançamento. Subiu a bandeira, já não vale mais nada. Reclama por lá o Bozegi. O Tite fica preocupado na lateral de campo. E está gritando ali o Tite. Daqui a pouquinho o show do intervalo para você. Olha o Tite ali. Vamos ter? Imagens bonitas, históricas, antigas. Para o torcedor do Inter curtir um dos grandes times da história do Inter. Um instantinho só. O Inter vem ali pela direita. Pode ser o último ataque. Cruzamento, bola para a área. Por baixo chegou a Lages para fazer o corte. Aperta o Inter. Insiste. Marcão recebe. Mas o toque para o Andrezinho. Está sozinho aqui pela esquerda. É falta nele. Uma falta desnecessária de pouca inteligência. Do zagueiro Celay. Porque o Andrezinho, o toque dele, a bolinha para fora. Mas, atingiu por baixo, né, Arnaldo? Todo jogador que dá o carrinho, é uma jogada imprudente. O Andrezinho aí foi, tocou e pulou para não ser atingido. E não atingiu, sabia? Mas não precisa ser atingido. O carrinho já por si só já é uma falta. Porque se ele não pula, ele é atingido. Tem a cobrança a seu favor no time do Ita. Nós vamos nos aproximando dos 45. Ele prometeu o jogo até 46. Aí o Alex. Tem o Andrezinho ao lado dele. Aí para o lance individual. Tenta a finta. Tira o cruzamento. É bom o cruzamento. A sobra do Inter. Da Alessandro. Pé na esquerda. Rolou na frente para Magrão. Girou para o gol. A bola desviada ou não foi desviada. Acabou indo pela linha de fundo. A arbitragem deu apenas tiro de meta. Nós tínhamos uma informação. Não, só para avisar que o Astrada também está gritando muito. Ainda inconformado com aquele impedimento marcado pelo auxiliar do lado de cá. Aí apenas tiro de meta para o goleiro Andujar que trabalhou bem. Paulo Roberto Falcão. Já já o show do intervalo. Você está vendo aí o Astrada. Foi bem o Inter nesse primeiro tempo? O Nacional no início foi bem. Depois sentiu aquele gol que o Arnaldo já falou que foi maior no lado. O time de estudantes cresceu. Saiu um pouco mais para o jogo. E no segundo tempo eu acho que vai sair muito mais. Porque não tem alternativa. Eu tenho que tentar ganhar o jogo. Mas o Internacional caiu muito de produção depois daquele gol maior no lado. Aí a bola vem pela linha de fundo. Lá todo o esforço do Angeleri. Mas o Bandeira disse que não valeu o esforço dele. A bola já tinha saído pela linha de fundo. Vamos ver se saiu mesmo. Não saiu nada. Na frente do Bandeira ali. Ela tem que sair inteira. Lembrando que a bola tem que sair inteira. Não é isso, Arnaldo? É, a regra diz que para sair tem que sair totalmente. Se tiver um pouquinho na linha, não saiu. Aí o Lauro na cobrança. Ele vai terminar o jogo aí. Quando a bola passa no alto ali pelo meio, aos 46 minutos em cima, apita o senhor Jorge Larrionda. Final do primeiro tempo. O jogo é dramático. O jogo é nervoso. O jogo é preocupante. Como teria sempre que ser uma decisão entre um time brasileiro e um time argentino. Mas por enquanto vai dando o Inter no placar. Somado está 1 a 0 o jogo do primeiro. O resultado é o primeiro jogo. Vamos lá. E o árbitro chamou a atenção do treinador argentino por ficar muito tempo na área técnica. Tem que voltar. Não pode ficar eternamente estacionado. A expectativa é que no segundo tempo, de repente, no segundo tempo que está iniciando, o Inter noção possa ter uma chegada mais forte na frente. O Inter noção não pode recolher. Só não pode esperar para ver o que vai acontecer. Esse é o lance. Olha a bola batida na rede pelo lado de fora. Primeira tentativa de ataque do Internacional. A bola batida na rede pelo lado de fora. No primeiro movimento do Internacional. Neste segundo tempo. Aí a marcação do Álvaro ali atrás. Galvão, vamos lá para ver se nós tivemos alguma alteração no time do Independiente. Como é que ficou a coisa para o segundo tempo? Não, não. Nenhuma alteração na equipe do Estudiantes. E conversei com o Astrada, perguntei o que ele pediu para os jogadores no intervalo. E ele só disse uma palavra. Nada, nada. O Inter está muito irritado indo com aquele impedimento marcado no primeiro tempo no gol anulado do Estudiantes. Aí o Inter se segura ali na defesa. E o Álvaro acabou paralisando e marcando a falta contra o time do Internacional. Aquela chegada do Internacional no início. Todo mundo tocando, todo mundo saindo para jogar, fugindo da falta com velocidade. Então eu só deveria insistir um pouco mais. Porque agora o Estudiantes vai sair um pouco mais, deverá sair. Só que o Internacional não pode sentir essa pressão e ficar atrás. Aí a falta que favorece o time do Estudiantes. Nós temos os primeiros movimentos nesse segundo tempo. O Verão fica ali preparado para a cobrança. Ao lado dele está o Benítez. O Internacional já chegou com perigo no primeiro lance nesse segundo tempo. Aí vem o Verão, perna direita, bateu, bateu em cima da barreira. Vamos aí chegando a dois minutos neste segundo tempo. Lembrando sempre que o Inter ganhou o primeiro jogo. Por 1 a 0. E na soma dos resultados, continua com a vantagem de 1 a 0. Aí o Bolívar. Sai jogando aqui pela direita. Faz o toque no meio. Para Andrezinho. Aí o Bolívar de novo. Magrão tenta enfiada de novo para o Bolívar. Conseguiu o cruzamento. A bola chegou para a área. Da Alessandro, quem faz o corte de qualquer maneira, é Iberbia. Aí o Verão. O ato paralisa e marcou a falta. A falta cometida pelo Bozegi. A falta cometida pelo Bozegi. A falta cometida pelo Bozegi. E a torcida do Inter começa a gritar mais forte nesse princípio de segundo tempo. Escute aí. E o Inter vai para o ataque. A tentativa de toque no meio com o Nilmar. Chegou de sábado. Insistiu o Inter. Nilmar outra vez. Tentou tocar para Adalissandro. Chega Adalissandro. Trabalha na perna esquerda. Mais atrás para Bolívar. Aí o Alex. Outra vez. Bolívar é falta nele. Por baixo. Chegou duro na marcação. O Celay. Quem é que tinha o cartão amarelo? Tomou aquele cartão amarelo no primeiro tempo. Naquela entrada em cima do Nilmar. Foi meia dúzia a Lages. Isso não é lance para cartão ou é nada? É. Seria. Mas não deu. O jogador dá carrinho dessa forma ali. Está correndo risco. De qualquer jeito é uma falta importante para o time do Inter. Aí o Adalissandro para a cobrança. Foi todo mundo para a área. Partiu o Adalissandro na perna esquerda. Rolou para trás. Alex pega bem. Bateu cruzado. Mergulhou de sábado por lá para fazer o corte. Vai insistir o Inter lá pela esquerda. Andrezinho foi. É falta nele de novo. É outra falta a favor do Inter. Aí vai o Inter para a cobrança. São seis jogadores do Inter na área. Agora são cinco. Saiu um pouco dali do Alessandro. Se fecha por lá o time do Estudiantes. Cada lance é importante no segundo tempo. Cruzamento. Bola para a área. Subiu. O zagueiro foi o corte. E foi lá em cima buscar o Andujar. Com as mãos ele tenta sair jogando com o Verón. Botou velocidade. Tocou na frente. Saiu com o Bozegi. Inverteu bem pela direita. O Inter também não pode dar espaço para o contra-ataque do Estudiantes. Chega lá atrás. O Edinho para fazer o corte. E aí outra vez a falta cometida pelo Argentino, pelo Branha, que fica ali se ilanizando. E o lançamento na frente. Nilmar recebe sozinho. Tentou bater desequilibrado. Pegou mal na bola. É apenas tiro de meta para o Estudiantes que passa a ter toda a pressa do mundo. Vamos aí nos aproximando dos seis minutos deste segundo tempo. Zero para o Inter. Zero para o Estudiantes. Iberbia. Aí o lançamento para a área. Chegou por lá. Dani Moraes. E vem o time do Estudiantes. Esse é o Angeleri. Fez o trabalho pela direita. Bozegi chegou por lá. Voltou no Angeleri. Tenta jogar da linha de fundo. Levou vantagem. Tirou. Ou tentava tirar o cruzamento. Por baixo apareceu a marcação. A bola foi pela linha de fundo. É escanteio que favorece o Estudiantes. Primeiro jogo na última quarta-feira em La Plata. Um para o Inter. Zero para o Estudiantes. Portanto o empate favorece o Internacional de Porto Alegre. Primeiro time brasileiro a chegar a uma final de Sul-Americana. O Inter que já foi campeão da Libertadores. Campeão do Mundo. Campeão da Recopa. É o atual campeão da Recopa. Tenta conquistar também o título da Sul-Americana. Aí cruzamento. Vem bola para a área. Perna esquerda vai bater. Fechado. Bateu. Fechado. Quem subiu por lá foi Alex. Ajudando a defesa. Está todo atrás do time do Inter. O Andrezinho fica na linha da área. E o Nilmar na intermediária. Os outros oito jogadores estão na área do Inter para fazer a marcação. Nunca me esquecerei. Hoje a gente vai fazer. Hoje. É. E vem outra vez cruzamento. Na perna esquerda ele bate fechado de novo. Outra vez o Alex tirou de cabeça. As duas o Alex tirou. Aí da Lissandro. Tenta sair no contra-ataque. É falta nele. E agora vem cartão. Vem cartão porque ele ia puxar o contra-ataque. E o jogador argentino não permitiu. Fez aquela falta de antijogo. Aquela falta que dizem que tem que parar a jogada. E essa lança é para cartão. Você vê que o D'Alessandro ficou sentindo a forma com que entrou ali botando o cotovelo Benítez. Número 23. Ele acabou cometendo a falta. E ele que acabou recebendo o cartão amarelo. Aí a tentativa do Magrão pelo meio. Duas faltas. E vem mais um cartão amarelo. Dessa vez para o Branha. Esse Branha deu um pontapé agora. Você vai ver na repetição que ele chega pisando, chutando. O primeiro argentino está apelando. Começou a apelar. Começou a faltar perna. Começou a chegar atrasado. E aí começa a fazer o número maior de falta. Aí o Inter tocando ali atrás. Aí o Álvaro de novo. Lançamento para frente. Quem escora de cabeça lá atrás é o Alages. Lançamento para a esquerda. Iberbia vai para o ataque. Aí trabalha o Iberbia. A marcação é intima dele. Ele tira o cruzamento. Por lá chega Bolívar para fazer o corte. E já ligou o contra-ataque. E botou na boa para o D'Alessandro. O Nilmário não entra impedido. Ele fica parado para não entrar impedido. Demorou demais quando o D'Alessandro tentou a enfiada para ele. Os dois ficaram tão próximos, Falcão. Que não dava para ele fazer o passe. Exato. E aí o Nilmário não podia entrar. Tentou sair. Saía. Demorou. Aí teria que surgir um terceiro jogador. Que seria o Alex. Mas que estava muito atrás. Aí o Bolívar tentando. Chega rasgando por lá o Iberbia. Chega forte para cima. Do Marcão. O lateral é para o time do Inter. E a torcida do Inter agitada. A torcida do Inter gosta do momento do jogo. Gosta do momento do Internacional. Aí da Alessandro. A tentativa de jogada com Alex. Lá atrás de Sábato. Bateu para frente de Sábato. Chega por lá o Magrão. Edinho. O passe é curto. Favoreceu por dar o corte do Benítez. Trabalhou na perna esquerda. Inverteu para o Angeleri do outro lado. Chegou o Marcão. Subiu. Tocou de cabeça. Meteu pela linha de lado. Passamos aí dos 10 minutos. Neste segundo tempo. 0 para o Inter. 0 para o Estudiantes. Na sombra dos resultados. Está 1 a 0 para o Inter. O gol de pênalti marcado por Alex. Na última quarta-feira. Na cidade de La Plata. E o Inter vem outra vez. Alessandro. Parou por lá o Alex. Tocou mais atrás. Recebe de volta. O Bolívar está pedindo do outro lado. Ele trabalha com o pé esquerdo. Ele parte para cima da defesa. Mas partiu para cima da marcação de 3. Partiu para tentar arrumar a falta. Acabou sendo derrubado. Aí o Verón. Recebe por lá o Fernandes. Botou na frente. O Bandeira subiu a bandeira. Os argentinos se desesperam. O Astrada vai à loucura na lateral do campo. Nesse momento. Mas está certo. O Bandeira não está não. Um pouco na frente. No momento do passe. Ele está meio corpo na frente. Portanto, impedimento. Difícil. Impedimento bem marcado. Galvão. Você falava há pouco do Alex. Com 5 gols marcados nesta Copa Sul-Americana. Ele é o artilheiro da competição. Até por isso. Pelos gols, inclusive de fora da área. Foi convocado para a seleção brasileira. Aliás, o técnico da seleção, Dunga, também aqui no estádio acompanhando o jogo. Dunga também é jogador do Internacional. Esteve no campo antes do jogo começar. Está de camisa vermelha. Está no clima, está no ambiente. A seleção brasileira que volta a jogar no dia 10 de fevereiro. Uma terça-feira. Lá em Londres, na Inglaterra, Brasil e Itália. Você vai curtir a Globo. Vamos estar juntos. Aí, o toque de cabeça. Subiu por lá o Bolívar. A sobra foi do Bozegi. Aí, com perigo, o Estudiantes tenta chegar. Andrezinho, é hora de contra-ataque. Para ligar o contra-ataque. Aí, Neumar, girou, botou na frente. Jogou para a D'Alessandro. A bola passou por ele e chegou de sábado. Aí, o recuo de de sábado. Até lá atrás, o goleiro Andujar, quebrou um goleiro. Já fez duas defesas importantíssimas e dificílimas no jogo. O Magrão chegou consertando e o Magrão atingiu o Edinho. Aí, você está vendo a torcida do Estudiantes de La Plata que não desiste. Olha só. Como foi? O pé direito do Magrão que atingiu as costas do Edinho. Foi o próprio jogador do Internacional que atingiu o companheiro. Ele entrou rachando na bola que tinha perdido. Esse é o jeito do Magrão jogar também. Ele chegou ali rasgando. Olha como ele atingiu ali. Pegou firme nas costas do Edinho. Capitão do Inter. E um dos remanescentes da conquista do título mundial. Aí, o Verão. Edinho, já recuperado. Álvaro bate para frente. De Sábato devolve de cabeça. Aí, o lançamento na tentativa do Nilmar. O De Sábato apenas fez ali a proteção. A bola saiu. Você está vendo lá o Nilmar? Esse é Bozegi. Edinho. Alessandro fica orientando para o lançamento. Sai lá na esquerda. Ele tenta o lançamento no bate e rebate. A sombra do Alessandro. Levou vantagem. Limpou a jogada em cima do primeiro. Ficou pedindo a falta. Desistiu da jogada para pedir a falta. O Álvaro mandou seguir. E o Inter perdeu o lance. Aí, o Angeleri. O tempo vai passando. O jogo vai ficando dramático. Vamos chegando aos 14 minutos deste segundo tempo. Aí, o Verão. É sempre perigoso quando ele fica com a bola nos pés. Faz o toque pela direita. Ela volta no Verão. A enfiada para dentro da área. O Argentino se joga. Cai. Fica pedindo um pênalti. E o Álvaro paralisa para marcar a falta contra o time da Argentina. Nesse caso, Arnaldo, ele deu a falta? Ou é uma punição porque enfeitou o jogador argentino? Ele deu a falta. Porque o jogador argentino com o braço puxa. E ele marcou a falta. Ele não marcou simulação. Se ele não tivesse marcado simulação pelo pênalti, ele teria que dar cartão. Mas ele marcou falta. Mas a falta ali não teve nenhuma, né? Ele foi cair. A única falta dele foi cair. E lá vem pela esquerda. Com o marcão, o time do Inter. Nilmar pediu na área. O cruzamento. Saiu do gol. Andujar para fazer a defesa. Vamos já para 15 minutos deste segundo tempo. Globo. A gente se vê por aqui. Antártica. Tem Antártica? Antártica. Então é boa. Aí o Verón. Faz o toque. Chega por lá o Bolívar, que faz boa partida. Girou, bateu para frente, tirou de lá. A bola chega outra vez no Verón, depois do toque do De Sábato. Vai tentando com a bola no chão e aí fica mais perigoso o time argentino. Pela esquerda, Iberbe, atento cruzamento. Jogou para a área. Ficou esperando por lá o Dani Moraes. E o Bolívar bate para frente. De Sábato antecipa ali ao Nilmar. Iberbe outra vez. Esse é Benítez. Trabalha atrás com o Verón. Benítez na perna esquerda. Outra vez, Verón. Quando a bola ia chegando no Iberbe. Chegou o corte por baixo. O Bolívar chegou no corte por baixo. Tocou só na bola. Caiu ali. Levou as mãos ao joelho. O argentino Iberbe. Vamos rever o lance. Assim na sequência, a perna ficou ali para atingir o jogador da Argentina. Vamos rever agora. Acho que ele bateu na bola, levantou a perna direita ali na passagem e atingiu. É, ele atingiu, mas ele tira a bola. E depois ele deixa a perna para atingir o argentino. Galvão, técnico Tite, parece que ouviu aí o recado do torcedor. Gustavo Neri aquecendo em seguida no time do Iberbe. Aí a alteração que o internauta sugeriu, Falcão. A entrada do Gustavo Neri. Mas acho que ele não vai tirar o marcão. Posso me enganar, mas acho que ele vai jogar o Gustavo Neri um pouco mais na frente. Talvez mexa no Andrezinho e coloque o Gustavo Neri na frente do marcão. Ele fez essa alteração no segundo tempo lá no jogo da Argentina. Botou o Gustavo Neri como um meia. Exatamente. E nesse último jogo, o Gustavo Neri fez o gol de cabeça na vitória contra o Cruzeiro. Isso cresceu um pouquinho em relação ao Tite. Acho que vai colocar o Gustavo Neri mais na esquerda, na frente do marcão, para usar a velocidade do Gustavo Neri como um ala ponta chegando no fundo. Quem vai sair é o Andrezinho para a entrada do Gustavo Neri, camisa 16. Aí acertou, matou em cima o Falcão. Gustavo Neri no lugar do Andrezinho. Daqui a pouco no time do Inter. E o Gustavo Neri já vai entrar. Daqui a pouco com a camisa número 16, no lugar do Andrezinho. Diga. Acho que não dá mais para o Iberbe. O Pérez, camisa 8, já está lá pronto para entrar no Estudiantes. Deu para ver na repetição aqui, Arnaldo, que ele faz o corte e depois levanta a perna. E ao levantar a perna, o bico da chuteira pegou no joelho do jogador argentino. Ele entra por baixo, faz o toque na bola e levanta a perna. Aí nesse caso seria falta? Seria falta, sim. Ele realmente atingiu ali o jogador argentino. Vamos aí com 18 minutos. Neste segundo tempo, zero para o Inter, zero para o Estudiantes. Gustavo Neri em campo. No lugar do Andrezinho, sai aplaudido por parte da torcida. Vamos ver o que faz lá pela esquerda o Gustavo Neri. Nesse auxílio à defesa e também na ligação. Vai para o ataque definitivamente o Estudiantes. Tem que tentar buscar o resultado. O Inter vai ter espaço para o contra-ataque. O Niumar tem que ficar mais à frente, Falcão. Para poder partir no mano a mano contra um ou contra dois, na pior das hipóteses. Pode liberar um pouco mais o Alex também agora. Vamos ver agora se Alex e Niumar ficam mais à frente. Aí subiu de cabeça por lá. O Bolívar para fazer o corte. Ele queria lateral para o time do Inter. O ato deu lateral para o Estudiantes. Que tem toda a pressa do mundo, claro. E por ali vai tentando chegar. É a jogada trabalhada. O jogador que fica no chão e a falta é marcada. Você está vendo ali o número oito? E cartão amarelo para o Bolívar nesse lance. O Pérez. Que entrou no time do Estudiantes. No lugar do Iberbia. Que acabou contundido. O Pérez entrou aqui. Vai jogar pela esquerda no time do Estudiantes. Desabato na área. Seinay também. Olha o cruzamento. A chance. Do Estudiantes. Do Estudiantes. Em cima dos 20 minutos deste segundo tempo. O cruzamento. A bola que veio para a área. A finalização de pé direito. Olha como o Lauro ficou no meio do caminho. E a bola batida lá de pé direito. O gol marcado pelo Pérez. Que acabou de entrar. Acabou de entrar para bater de pé direito. Para fazer o gol do Estudiantes. Ele e o Alages. Que foi lá para frente para o ataque. Para chutar de pé direito. Para fazer um para o Estudiantes. O zero para o Inter. Deixando tudo igual. O Alages que chegou pela direita. Fechou por lá. Aproveitando a bobeira da defesa do Inter. Agora está tudo rigorosamente igual. 1 a 0 para o Inter no primeiro jogo. 1 a 0 aqui para o Estudiantes. Nesse momento. Com este resultado. O jogo está indo para a prorrogação. Antes de uma possível definição pelos pênaltis. O Inter tem que fazer um gol. Para retomar a vantagem. Para tentar chegar ao título. Cruzamento. Bola para a área. Vamos ver se o Inter vai ter calma. O time argentino é sempre um time gelado. Complicado. Vamos ver se o Inter vai ter calma. E se vê Galvão. Que no primeiro tempo. No lance que o Arnaldo já falou. Do famoso gol anulado. O jogador número 3. O Celay entrou completamente sozinho. Por fora. Aconteceu de novo agora. E lá vem o Estudiantes. Bola com perigo. O Alvaro. Tenta por lá. Tomar a frente do Bozegi. E foi o Celay quem chegou por ali. Fechando pela direita. Para bater de perna direita. Para fazer o gol. E aí você vê o lance lá do Alvaro. Se estranhando. Ele deixou o braço para cima. No Sejai. E depois o Sejai. Deu um soco nele por ali. Vamos ver. Até que ponto vai ter controle o time do Inter. A torcida fica mais quieta. Fica preocupada. Só a torcida do Estudiantes. É quem faz a festa ali atrás do gol. Defendido pelo Lauro. Você viu lá o Celay confirmando. O que nós dissemos. O Celay. Número do Meia Dúzia. Aliás. Perdão. O Alages. Número Meia Dúzia. Que foi quem fez o gol. Alages. Que foi quem fez o gol. Olha a cobrança. Direto para o Lauro fazer a defesa. Eu estou dizendo o número 6. E falando. O Celay. O Celay é 3. Foi o número 6. O Alages. Que foi quem fez o gol. Do Estudiantes. O Inter parte pelo meio. Aí o Gustavo Neri. Faz a jogada. Tenta receber na frente. A devolução do D'Alessandro. O juiz que não houve nada. Diz que não houve falta. O Tite fica muito preocupado na lateral de campo. Ele gastou uma substituição. Logo depois que gastou a substituição. Acabou acontecendo o gol do Estudiantes. Agora está tudo rigorosamente igual. O Inter ganhou por 1 a 0. Fora de casa. E fora de casa. O Estudiantes vai ganhando por 1 a 0. Dessalmoto faz o corte. Mas tinha toda a pinta de que ia ser um jogo dramático. Uma decisão de Campeonato Sul-Americano normalmente é dramática. Ainda mais no confronto de Brasil e Argentina. 1 para o Estudiantes e 0 para o Inter. Galvão. Cenário aqui de expressões muito preocupadas no banco do Inter. Jogadores que estavam fazendo aquecimento pararam. Realmente um clima de muita tensão. De muita expectativa. O Inter que treinou cobrança de pênaltis no treino de ontem. Que foi mais uma vez um treino fechado aqui no Beira-Rida. O que não pode é baixar esse espírito. O jogador que está fazendo aquecimento para de aquecer. A gente olha os jogadores que pararam realmente de aquecer. E ninguém no banco do Inter atentou para esse detalhe. Ninguém mandou preparador físico. Ninguém disse para eles continuarem aquecendo ali. O Estudiantes vai tentando gostar do jogo. Vai vencendo por 1 a 0. Aí o Neumar chegou. Para fazer o corte. É importante que ele esteja lá na frente para tentar um contra-ataque. O lançamento da bola para Bolívar. O corte é feito. Falta o D'Alessandro. Faz o domínio. O Magrão fica por ali. O D'Alessandro sai jogando com o Bolívar. Deixou para Magrão. E o Marta lá pelo meio. Daí para o D'Alessandro. O Alex abriu lá pela esquerda. Aí o Gustavo Neri é quem recebe. Marcão subiu. O Alex está pelo meio. Gustavo Arbiscou. Uma bomba de longe. Andujar para fazer a defesa. Vamos para 24 minutos deste segundo tempo. 1 para o Estudiantes. 0 para o Inter. Globo a gente se vê por aqui. Vivo! Fique mais próximo falando 10 vezes mais. E aí o Apto paralisa de novo. Galvão. Diga. Vai mexer o Estudiantes de novo. O atacante Calderon, camisa nova. Está pronto para entrar no lugar de Fernandes, que pediu para sair. Porque sentiu cansaço. E o Calderon, o Falcão é aquele que é bom de jogada aérea. É bom de cabeça. Vai arriscar tudo. O técnico à estrada. Ele tem 38 anos. Jogador experiente. Vai jogar enfiado. Vai ter dois jogadores de ar. Agora o time argentino. Vai entrando o Calderon com a número 9. Já vai para a área lá. Para aquilo que ele melhor sabe fazer. É a tentativa de jogada de cabeça. O Benítez sempre ele para fazer a cobrança. Lançamento na perna esquerda. Jogou fechado. Lá pelo meio tirou o Dani Moraes. O Inter precisa ligar um contra-ataque e um só. Precisa mexer o Tite. Acho que o Tais, que é um jogador de velocidade, é um jogador de frente, jogador que joga pela direita, aberto. Pode enfiar junto com o Neymar. Mexer. Me parece um magrão muito cansado no jogo. Ele não está conseguindo chegar. Ele está com dificuldade de chegar. Está correndo sempre atrás. Acho que o Tite tem que dar uma mexida se ele quiser empatar o jogo. Para não levar para a prorrogação. E lá vem outra vez o time do Estudiantes. Pela esquerda com o Pérez. Puxou para a perna direita. Jogou com o Verão. Tentou a tabela. Botou na frente para o Pérez. Fez a fita. Olha a bola batida. Bateu no Alvaro. O Lauro fez a defesa. E os argentinos ficam pedindo pênalti de novo. A estrada vai à loucura na lateral de campo. Mas quase chegou outra vez o time argentino. E agora o Alex a vez dele tocar de calcanhar. Muito enfeite no time do Inter. Foi um jogo tão importante para a história do Inter. E um jogo tem que se jogar com o coração na ponta da chuteira, Falcão. Tem que ser objetivo. Agora tem que ser objetivo. Aí o lançamento para o Nilmar. Ele se enrola lá pelo meio. Pediu falta. Se desespera. Dá soco no chão. Começa a perder um pouco a tranquilidade o time do Inter. Olha lá como o Nilmar se desespera. Ficou pedindo a falta na entrada do Alages. O homem do gol. Aquele que fez o gol no time do Estudiantes. E outra vez vem o Pérez. Lançamento à frente. Bolívar chegou na frente dele. Tocou pela linha de fundo. É escanteio. Está assustado o time do Inter, Falcão. Está atuzando muito bem as laterais do campo. E já era óbvio que ia fazer isso. Com três zagueiros liberando dois alas. Era óbvio que ia fazer isso no primeiro tempo. Não conseguiu fazer. Porque o time só marcou bem. Agora estão fazendo sempre dois contra um em cima do Bolívar. E ninguém está ajudando. E esse time da Gentila chegou muito fácil no fundo do campo. Fica quieta a enorme torcida do Inter no beira-reio. Benítez vem para a cobrança. Jogou para a área. O corte é feito por lá de cabeça. O rebote outra vez é do Pérez. Abertura pela esquerda de novo com o Benítez. Esse é o tipo de jogo que o time argentino gosta. Jogando contra a adversidade. Olha a bola batida de longe para longe. Longe do gol do Lauro apenas tido de meta para o Internacional. Blob a gente se vê por aqui. Voyage. Mais que um sedã. Um Volkswagen. E aí o Lauro pronto para a cobrança. Nós vamos aí para 28 minutos. Neste segundo tempo tem esse resto de tempo. 17 minutos mais a crespo para tentar um gol o time do Inter. Vai fazer um gol para tentar comemorar o título. Vamos ver a posse de bola. Olha só. O Estudiantes tem 51% de posse de bola. 49% tem o Inter. Aí o Verón. O Dani Moraes sai para a marcação. Dividiu a jogada por lá com o Mosegi. Vantagem para o Inter. O que está faltando me parece, Falcão, é nascer esse contra-ataque. A tentativa de velocidade do Nilmar na frente. É, o time argentino tem três jogadores que vão atrás. A bola longa. O de sábado pega e alguém sobra. Então a bola longa vai ser sempre da sobra. Não se consiga acertar um passe maravilhoso. Porque não tem conseguido. Aí vai o Inter. Insiste. Sabe que precisa de um gol. O 0x0 estava bom. Não podia tomar aquele gol que tomou. Por enquanto o jogo está indo para a prorrogação. 30 minutos de prorrogação e depois em persistindo o empate. Na prorrogação, aí sim, cobrança de pênaltis. Falta. Falta do Verón. E ele sai reclamando. Vamos rever o lance. O D'Alessandro... O Verón não é um jogador maldoso. Ele vem com o pé. Ele tira o pé. Mas o joelho acaba atingindo o D'Alessandro que... Também. No choque dos argentinos ali. O D'Alessandro reclamou. O juiz marcou a falta. Alex vai para a cobrança. Acorda a torcida do Inter. Precisa de um gol o Internacional. Para decidir o título. Para definir. Bola para a área. Corte feito de cabeça pelo D'Alessandro. Aí vem o Verón. Com categoria botou o time para correr na frente. E parte, parte com velocidade. O Branha. Lançamento na pela direita para o Angeleri. O Álvaro sai na marcação. Fica sem posicionamento a defesa do Inter. O zagueiro de área marca lá. O que seria o ponto à direita. E agora já se acerta na defesa do time do Inter. Aí o Branha de novo. Daí para a Benítez. O lançamento na frente para o Verón. A bola corre. Ele não chega mais nessa. Apenas tiro de meta. Já não tem pernas para isso tudo. Aos 29, quase 30 minutos desse segundo tempo. E o jogo vai ficar dramático. Prepare o seu coração. Vale título sul-americano. O Inter é o futebol brasileiro na final. Desta sul-americana. Por enquanto está tudo igual. Primeiro jogo 1x0 o Inter. Agora 1x0 para o Estudiantes. Confronto de Brasil e Argentina. E vamos para os 15 minutos finais. Nessa altura praticamente quem fizer um gol leva o título. Se ficar assim o jogo vai para a prorrogação. E o Inter vai tentar. D'Alessandro. Sumiu também no segundo tempo. Com o D'Alessandro e o Alex sumindo. O Nymar não consegue jogar. Bem observado. No início do primeiro tempo o D'Alessandro jogava, saia para o jogo como andava o Internacional. Depois caiu de produção e não conseguiu recuperar nesse segundo tempo. Olha como o Nymar está isolado. Quem meteu é o D'Alessandro. O Alex está aqui atrás. E se ele resolve sozinho. Aí vai tentar partir para cima da defesa sozinho. A sobra do Inter. O toque foi muito longo. A bola saiu pela linha de fundo. Chegou por lá o Gustavo Neri. Tocou de perna esquerda. E a bola foi pela linha de fundo. Olha a repetição do lance. O Nymar passa por dois argentinos. O Gustavo Neri chega e toca de perna esquerda. Aí não deu para fazer o domínio. Ela foi pela linha de fundo e apenas tirou de meta. Tite chamou o Tyson. Vamos aí passando dos 31 minutos deste segundo tempo. Um para o Estudiantes e zero para o Inter. No primeiro jogo, um para o Inter e zero para o Estudiantes. Está tudo igual. A imensa torcida do Inter fica meio silenciosa, preocupada, assustada com esse momento do jogo. Aí da Alessandro. Trabalha na perna esquerda. Apenas um lance para fazer um gol. É o que precisa o Inter. De sábado. Bateu para frente. A tabela rápida do time argentino. Aí, Bozegi. Vai partir Angeleri lá pela direita. Jogou com o Angeleri. O Marcão sai para a marcação. Gustavo Neri fica andando ali atrás. Olha a tabela. Lance de perigo. Chegou. Bateu. Puxou para trás. Chegou com muito perigo. Agora quem sabe o contra-ataque. Alex. Para ninguém. Esqueceu o lance. Esqueceu de jogar. O problema é o Falcão e o Gustavo Neri. Eles estão fazendo dois controles para cima do Marcão. Se o Gustavo não correr junto. E entrou agora, né? Entrou. Ele teria, obviamente, tendo uma condição física melhor. Marcar. Ele entrou para marcar o Angeleri. Para o Marcão ficar na sobra. Isso não tem acontecido. Ele está entrando sozinho com o Marcão. Ele é mais rápido. Está chegando. E criando dificuldade pela direita. Aí a falta do Alessandro que vai tomar cartão. Ele toma o cartão amarelo. Não gosta da marcação. Das costas para o árbitro. Foi justo o cartão, Arnaldo? Justíssimo. Parou com uma falta. É aquele tipo de falta já no final de um jogo decisivo que o árbitro não perdoa, né? Talvez fosse no início do jogo e ele não desce o cartão. Calvão muda o Inter. Quem sai é o Alex. Para a entrada do Tyson. Camisa número 20. Sai o Alex para a entrada do Tyson. Falcão tinha falado do Tyson. O Alex estava sentindo muita dificuldade no jogo. Aí a cobrança vem bola para a área. Lauro subiu para fazer o defesado. Calvão, só se o Alex está sentindo alguma coisa. É um jogador que bate bem na bola. É um jogador de cobrador de falta. É um jogador que tem respeito ao time argentino. A única explicação que eu vejo para tirar o Alex desse jogo. Olha, ele está normal ali, viu? Não está puxando a perna. Não está mancando. Pode não estar suportando o ritmo, mas... Aparentemente está normal. E o Inter promete a falta. Agora nós vamos para a alteração. A saída do Alex número 10 para a entrada do Tyson número 20. O Alex que saiu também no jogo da Argentina. Cansado. Ele disse que estava cansado. Embora tivesse levado uma pancada. Tinha sentido também um pouco no tornozelo. Mas o problema dele era cansado. Sai com o cara de quem não gosta do Alex, hein? Vai fazendo ali uma expressão que não gostou muito. A saída do Alex para a entrada do Tyson. Portanto, o número 20, Tyson, no lugar do Alex. É um excelente cobrador. Dependam os casos. O Internacional Vênus é o cobrador titular também. É o cobrador oficial do time do Inter. Vamos saber depois o que aconteceu. Angeleri. Bem lá pela direita. Aí o Verón faz o domínio. Recebe por lá o apoio do Alex. Fica tocando o bolo o time do Estudiantes. 1 para o Estudiantes e 0 para o Inter. No primeiro jogo, 1 para o Inter. 0 para o Estudiantes. Está tudo igual. Nós vamos aí com 34 para 35 minutos. Terminando assim, vamos ter prorrogação. É o jogo que fica ainda mais dramático. Tão perto aí de 50 mil pessoas. No Beira-Ri. Imagina o tamanho da torcida do Inter. No Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Está sofrendo o torcedor do Inter nesse momento. Aí o Tyson no primeiro lance dele. Faz o toque pelo meio. Para Edinho. Bolívar vai para o ataque. Da Alessandro encosta. Outra vez por Edinho. Tem que inverter para começar do outro lado. Falta alguém que veja para inverter essa jogada para o outro lado. Assim o Estudiantes se recupera. O time do Inter mostrando um certo descontrole. Gustavo Nery chega para fazer uma falta feia. E podia até levar cartão se o árbitro tivesse afim. Olha como ele chega com a perna direita e atingiu o jogador argentino. Aí o Angeleri. De cabeça o Tyson. Aí o Magrão. Botou para correr o Tyson pela direita. A característica dele. São dois velocistas no ataque. Partiu o Tyson para cima do De Sábado. Quis passar por dentro do De Sábado. Facilitou o corte de um jogador que não tem a menor velocidade que o De Sábado. Aí os argentinos tocam. Benites. Puxa mais atrás para o Pérez. Mais atrás para o De Sábado. Aí o Chotou a bola só. Ganhou altura. Falta do Verão. Não deu. Esse é o Calderon. Vai para o chão. O juiz também não deu. Mandou seguir. Aí o Tyson. D'Alessandro. faz o toque para o Magrão. Botou na frente para o D'Alessandro. Chega o De Sábado. Tudo que ele não jogou no jogo na última quarta-feira na Argentina, resolveu jogar hoje. Aí o toque de cabeça. O Dani Moraes. Girou. Ficou complicado. Bateu para frente. Saiu bem. Daí para o Magrão. Fez o toque. Bolívar. D'Alessandro. Edinho. Daí para o Marcão. Finalmente bota a bola no chão. O time do Inter. 36. Vamos para 37 minutos. O jogo é dramático. Por enquanto vai dando prorrogação. A repetição do resultado. 1 a 0 para o Inter lá. Aqui 1 a 0 para os estudiantes. O Inter vai para o ataque. Magrão. O Marcão, perdão. Tenta o cruzamento. Girou de um lado para o outro. Ficou difícil. Ainda ficou com a sobra da bola. É Dinho. Vem de trás. Vai arriscar. Bateu para o gol. Pé direito. Bateu fraco. Bateu mal. Bateu torto. Ela foi para fora. Aí apenas tiro de meta para os estudiantes de Na Plata. Globo. A gente se vê por aqui. Casas Bahia. Facilitando ainda mais sua vida. Aí o tiro de meta vai ser cobrado pelo Andujar. Vamos para a parte final do jogo. Vamos para 38 minutos neste segundo tempo. Aquilo que se esperava que fosse uma festa o tempo inteiro. Vai virando um jogo dramático para o Inter. A torcida fica ansiosa. Aguardando o resultado. Também a torcida do Estudianto está calada a essa altura. O jogo é nervoso. O torcedor está angustiado. O Inter tenta ir para o ataque. Está faltando uma jogada do Neumar. Aí o toque de bola. Tyson saiu. Pérez rico. O pulou mal. Saiu o goleiro. Chegou antes do Neumar. O Andujar para fazer a defesa. Depois do futebol você vai ter as notícias do Brasil e do mundo. O Jornal da Globo. Você viu lá a imagem, né? A angústia do torcedor do Inter. O Globo vai se aproximando do final. O Inter vai perdendo por 1 a 0. A vantagem está indo embora. Mas é valente. Vai a luta o time do Inter. O Gustavo Neri tentou por lá. Se enrolau o toque. Se desesperam os argentinos. O Bandeira deu o escanteio. Essa é a hora do zagueiro com o ataque. É a hora do Álvaro para o ataque. É a hora do Dani Moraes para o ataque. É a hora do Magrão que é cumprido. E para o ataque. Lá vem o cruzamento. Vem bola para a área. Quem sobe? Álvaro subiu. Não marchou. Olha só. O bravo rebote. Tyson arrisca. Bate para cima na marcação do Pérez. Aí não pode perder. Bolívar. Deixou o poedinho ali complicado. Ele deu um chutão para frente. De Sábato. Cabeceou meio sem saber para onde. Veio de novo. Pérez gira. Bate. O domínio é do Inter. O jogo é dramático. Vamos nos aproximando dos 40 no segundo tempo. Falta. Ou me falta ali para cima do Tyson. Mas quero saber do Glauco Pazas. Ou do Fernando Becker. Se algum dos dois já conseguiu algum contato. Se o Alex saiu reclamando. Se não saiu reclamando. O Alex há pouco parou de fazer sinal de negativo com a cabeça. Perguntei para ele. Ele não respondeu. O jogador sentou bastante desgostoso no banco de reservas. Fazendo sinal de negativo. Então fica claro que não gostou da substituição. Aí vai o D'Alessandro para a cobrança. São seis jogadores do Inter esperando. Olha o cruzamento. Vem embora para a área. Gustavo tenta o toque de cabeça. A sobra do Marcão. Mais atrás para o Tyson. Se fecha todo o time do Estudiantes. Marcão. Antes dele chega o Angeleri. Apenas para fazer a proteção. Para deixar com que a bola saia pela linha de lado. Acabou saindo. O Marcão fica reclamando. E o hábito da apenas lateral para o time do Estudiantes. Aí a imagem mostrando o detalhe para você da Globo. Você tem todos os detalhes. Todos os lances do jogo. Não se esqueça que neste final de semana. Neste domingo. Os jogos serão todos às cinco da tarde. Horário oficial de Brasília. Horário oficial de verão. Horário de Brasília. O São Paulo vai jogar. No Gama. No Distrito Federal. Contra o Goiás. O Grêmio joga no Olímpico. Contra o Atlético Mineiro. São Paulo e Grêmio. Que estão disputando o título na última rodada. São Paulo com três pontos de vantagem. E toda aquela briga do Vasco da Gama. Do Atlético Paranaense. Do Figueirense. Do Náutico. Desses quatro. Dois vão cair para a segunda divisão. Já foram escolhidos dois árbitros. Wagner Tardelli. A Pita Goiás. São Paulo. E o Luiz Antônio Silva Santos. A Pita Grêmio. E o Atlético. Aqui em Porto Alegre. Aí a informação de Arnaldo César Coelho. Está bem o ato, Arnaldo. Segundo tempo está muito tranquilo. Está aplicando os cartões amarelos. Os jogadores cansaram. E estão fazendo maior dúvida de falta. Vamos aí para 41 minutos do segundo tempo. Quatro minutos. E mais uns acréscimos do senhor Jorge Larrionda. Por enquanto vai pintando provocação. O que aumenta ainda o drama dessa decisão de sul-americana. Davi Angeleri. Se atrapalhou. Jogou pela linha de fundo. E se jogou. Para tentar arrumar a foto. Vamos ver a internet. Vamos ver o nosso amigo internauta. O que ele tem para dizer essa hora. Aos 41 minutos do segundo tempo. Nesse momento o Inter precisa principalmente de calma e muito futebol. Não é uma pergunta. É uma declaração. É uma afirmação do Marcos. De onde que ele é? Conceição do Coité. Na Bahia. O Marcos afirmou. Está certo ele ao afirmar Falcão? Tá. Difícil é ter calma com a zero. Mas precisa ter. Precisa ter jogadores com sangue frio para saber que precisa de um balagrão. Aí vem o Inter. Cada vez que vem para o ataque é uma chance. Olha o cruzamento. O corte é feito. A bola vai pela linha de fundo. Outra vez é escanteio. Aos 42 minutos desse segundo tempo. Arja coração. Olha cruzamento. Bola para a área. Essa é o mal feito. Insiste o Inter Álvaro. A sobra do Bolívar. Antes dele o Pérez fez o corte. Marcão chegou cometendo uma falta. Ele já vem. Três metros antes de chegar. No jogador de estudantes. Deixando claro para todo mundo que vai fazer a falta. Em vez de estar colado nele para sobrar o Dani. Ele está lá atrás. Quando ele chega, ele chega atrasado. Veja como não tem pressa nenhum verão. O ato que é que ele cobre a falta. Aí a torcida do Estudiantes volta a se manifestar. A torcida colorada está calada nesse momento. Assustada com esse resultado. Um para o Estudiantes. Zero para o Inter. O gol marcado por Alagés. O número seis. Zagueiro. Depois da cobrança do escanteio. O Estudiantes vem para o ataque. Mozeje. Fez o toque para trás. A marcação do Inter. Dani Moraes chegou. Fez o corte. A bola foi pela linha de lado. O lateral é para o time argentino. Pérez fez a cobrança. Cobrança lateral não tem impedimento. Por isso recebe por ali. O Benítez. Faz a proteção. Nessa altura quer levar para a prorrogação o time argentino. O Inter tentando partir para o ataque. 43 minutos no segundo tempo. Quanto tempo de apreciação ele tem que dar, Arnaldo? Vai dar uns dois minutos. A quanto ele teria que dar? Três. Três. Vamos ver quanto ele vai dar. Aí lateral para o time do Inter. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. Investimentos feitos para você. Invista já. Nesse sábado ajeitou no peito. Vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo o senhor Jorge da Rionda. O jogo que no início parecia simples para o Inter. Fica dramático. No final, por enquanto, vai dando prorrogação. O Verón faz o domínio. Abertura lá pela direita. Para o Angeleri. Ajeita no peito. Bateu para o gol. Para assustar o torcedor brasileiro. Ajeitou no peito. Bateu de esquerda. E a torcida do Inter resolve acordar. Está certo. Esse é o momento importante para o torcedor ajudar. O time está precisando. Vamos aí com 44 minutos. Olha a finalização do Angeleri. Ele quem faz o domínio por lá. Vamos subir aí na placa de quanto tempo nós vamos ter de acréscimo. Daqui a pouco vai apontar. Álvaro escora de cabeça. O Inter ficou sem saída no meio canto. Aí o Edinho. Álvaro de novo. A tentativa com o Gustavo Nery lá pela esquerda. Girou para frente. Girou para ninguém. Ele mesmo é quem vai em cima da bola escura. Legou o zagueirão. Álvaro chega. Escora de cabeça. Um toquinho de cabeça do Tyson. Botou na frente. Vamos embora o Neymar. Vamos embora o Neymar. Vamos embora o Neymar. Foi para o chão. Pediu o pênalti. O árbitro não deu. Se desesperam os jogadores do Inter. Essa quero ver com cuidado. O Neymar botou na frente de cabeça. Tinha a chance da finalização. Será que ele passou da linha da bola ou foi derrubado? Vamos ver agora. Arnaldo César Coelho. De sábado. Vamos ver. Entrou o Neymar. Para mim foi falta e fora da área. Houve o toque fora da grande área. Ele levou. Aí que levou o toque. Levou e caiu dentro da grande área. Se houve falta, foi fora da grande área. Fiquei com a sensação da falta fora da área. E subiu a placa. Aqui vamos ter dois minutos de acréscimo. O Tite fica reclamando. O árbitro vai conversar com o Bandeira. Nós vamos ver de novo. O Bandeira chamou a arbitragem. Alguém aqui do banco do Inter se manifestou e deve ser expulso. Vamos ver o que ele vai apontar ali. Ele está chamando alguém do banco. O moleiro reserva. O agenor. Ele é que está sendo expulso nesse momento. Fica o seguinte. Quer dizer, o Lauro não pode machucar. Tem prorrogação. Está pintando a prorrogação. E uma possível substituição do Lauro não pode mais acontecer porque está expulso. O agenor. Lembrando que o Klemler, que seria o reserva, não está relacionado para essa partida porque machucou o tornozelo no treino de segunda. Arnaldo César Coelho para decidir o Brasil inteiro de ouvir aquele lance. Vai ser o lance mais polêmico do jogo. Houve a falta fora da grande área. Aí o lançamento. O Lauro saiu do gol. Fez o corte. Deu um soco para frente. Radinho domina. 46 minutos. A torcida vai junto. Quem sabe agora. Naquele que pode ser o último lance do jogo. Lançamento. Pela linha de lado. Tenta o Inter. Recupera o Estudiantes. Estava por lá o Neumar tentando a jogada. Teve a chance o Neumar naquele lance anterior no toque de cabeça do Tyson. Vai para o ataque o Inter. O Atropo meteu o jogo até 47. Estamos chegando a 47. Da Lissandro tenta achar o espaço para o cruzamento. Fica difícil. Linha de fundo. Tirou o cruzamento. De Sábato faz o corte ali no meio. Verão ergueu o braço. Jorge Larrionda. Não quis saber de se complicar. Apontou o centro do campo. Vitória do Estudiantes no tempo normal. 1 a 0 para o Inter no primeiro jogo. 1 a 0 para o Estudiantes no segundo. Está tudo igual. Termina tudo igual. E agora é achar pernas. Agora é achar coração. Agora é achar motivação. Agora é achar tranquilidade. Agora é ver aquilo que... O jogador ali cheio de lágrimas nos olhos. O coração batendo forte. Vale um título inédito para o futebol brasileiro. Autoriza o árbitro. Mexe na bola o time do Estudiantes. No primeiro jogo com muita valentia. Com um jogador a menos. O Inter venceu por 1 a 0 lá em La Plata. Aqui, com toda a experiência. Aquela catima argentina. A frieza do argentino. O time do Estudiantes chegou a vitória por 1 a 0. Deixou tudo igual. Agora serão 30 minutos em dois tempos de 15. Para decidir quem é o campeão da Sul-Americana. O Inter quer ser o campeão de tudo. Ele já tem a Libertadores. O Mundial, a Recopa. E falta o título da Sul-Americana. O Estudiantes há muitos anos não conquistam um título continental. Aí a falta que vai favorecer o time do Estudiantes. Fica posicionado ali na defesa o Inter. Com sete jogadores na entrada da área. São cinco jogadores do Estudiantes. Benítez sempre na cobrança. Bateu por baixo. Quem é que sai? Álvaro sai para fazer o corte. A tentativa do Neumar. Lá pelo outro lado. O Angeleri. Lateral direito. Ou ala direito. Estava jogando lá na esquerda. Porque ele é o homem que faz o balanço defensivo. Como o Edinho faz o balanço defensivo no time do Inter. Agora cada lance é importante. Cada instante é importante. Cada minuto é importante. São 30 minutos para a decisão. Para a definição. Em caso de igualdade, a decisão sairá nos pênaltis. O Inter vai para o ataque. Bolívar tenta por lá. Pérez em cima dele. O lateral é para o Inter. Se ajeita por lá o Colorado Gaúcho. Jogada de linha de fundo. Levou vantagem. Fechou na área. Bateu direto para o gol. Veja só como ele vem junto da linha de fundo. E aí tenta bater direto para o gol. Ele não estava por ali. Não teria por onde a bola entrar. O Tyson fazendo a jogada lá pela direita. Bateu para frente o Andujar. Já está paralisado e marcada a falta do jogador argentino. Falta em cima do Marcão. Aí como foi puxado pelo pescoço ali o Marcão. O veterano Calderon chegando cometendo a falta em cima dele. Gustavo Nery. Aí o Tyson. D'Alessandro. Magrão. Abertura pela direita com o Tyson. Tem dois na marcação. Ele faz o toque curto e faz errado. Se segura por lá. O time do Estudiantes. O Inter briga pela posse de bola. Magrão insiste. A bola batida para frente de qualquer maneira. Chegou no Gustavo. Fez o tapa na bola para Edinho. Daí para D'Alessandro. Encarna a marcação. Partiu para cima do Branha. A proteção feita não. Houve nada. Tomaram a bola do Tyson. É complicado. É difícil a gente falar no lugar do técnico. Mas é complicado você entender. Você tirar uma das estrelas do seu time. Uma das maiores estrelas do campeonato brasileiro. E do time do Inter na sul-americana. Com um jogo que podia ir para a prorrogação. Com todo o potencial que ele tem. Pelo menos é um bom cobrador de faltas. E se precisar de pênalti. Aí o Inter vem chegando. Valente tenta a linha de fundo. A bola escapuliu. O Bolívar tentava estar sumindo a pular. O Edinho é quem tentava a jogada. A bola escapuliu dele foi pela linha de fundo. Quando ele tenta dominar a perna esquerda. A bola escapuliu dele. O goleiro deixou sair. Vamos aí. Com três minutos. Vamos chegando a quatro minutos. Você viu lá a torcida independente. Como está agitada. E a torcida do Inter. Como está preocupada. Você viu o torcedor ali. Angustiado com esse resultado. Nesse momento está um a um. Na soma dos resultados. O gol do Inter marcado lá na Argentina. O gol do Estudiantes marcado aqui. No gigante da Beira Reio. E aí a discussão. O Calderon. Discutindo com o Bolívar. São dois jogadores experientes. O Bolívar com passagem pela Europa. O Calderon com, sei lá, 38. Disse o Falcão. E aí vem o Inter. Tocando bola. Como tinha que ser. Tyson para a linha de fundo. Cruzamento. A bola passa pelo Niumar. Chegou. Angeleri para tirar de lá. E o D'Alessandro caiu de novo para pedir falta. Isso não é hora de cair para pedir falta. É hora de levantar e jogar. Esse é Brenha. O Brenha. Melhor dizendo. Atrás de Sábato. A torcida do Inter tenta participar do jogo. Vai a saída de bola do time do Estudiantes. O Verón que estava cansado recebendo massagens. Meio com câimbras no final do tempo regulamentar. E o hábito paralisa a marca falta. E vai dar cartão amarelo para o Gustavo Neri. Inteiramente justo porque é a segunda dele já. Ele veio por cima da bola, Arnaldo. Ele entrou batendo logo que substituiu. E agora entrou de forma violenta o cartão amarelo. Portanto, mais um cartão amarelo para o Gustavo Neri. O tempo vai passando. Cinco minutos serão dois tempos de 15. Vale o título da Sul-Americana. Primeiro time brasileiro a chegar a uma decisão de Sul-Americana. Benítez jogou para a área. Quem sobe? Subiu de cabeça. Por lá para fazer o corte o Bolívar. Ficou livre. O Bozégen. Aí o lance perigoso. Puxou para a perna direita. Tenta a finta. O Inter aperta. Recupera a posse de bola. Precisa ligar um contra-ataque o Inter. Aí o D'Alessandro. É de ir o parque pelo meio. Tentativa de lançamento é para ele. Está faltando o D'Alessandro jogar. Ele parece que cansou inteiramente. Ele já tinha se cansado no primeiro jogo lá. E agora ficou cansado. Era o bom momento do contra-ataque. Os dois times jogando por uma bola. Aí quem faz o domínio? É o Celay. Está jogando com o Verón. Sempre as minhas arriadas ali do Verón. Eu quero perguntar para o Anand. Não é obrigado a jogar com tornozeleira, não. Não tem que jogar com tornozeleira. Caneleira. Caneleira, perdão. Caneleira, aquela de fibra, alguma coisa assim. Mas ele tem caneleira. Ele não levanta e é a meia até o quadro de jovem. A meia machada daquele jeito que sempre tiver. Ele tem uma mini caneleira. Aí sai o time do Estudiantes jogando. Lá pela esquerda. São dois esperando o cruzamento na área. A bola sai batida forte e vai direto pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Internacional. Olha a imagem de preocupação do torcedor do Inter. Que fez festa antes do jogo. E contrastando com a agitação da torcida do Estudiantes. Jogando fora de casa. Dalvão. Liga. Olha, se o Tite tirou o Alex, agora o Astrada tira o Verón. Que é o principal jogador do Estudiantes. Cansado. Está entrando o Camisa 16, Moreno e Fagenese. Entrando o Moreno. Esse é o jogador doizinho. O nome dele é Moreno e Fagenese. Coisa dos argentinos que gostam sempre de um nome duplo. A questão é que o Verón não conseguia mais nem andar. Estava com o Câmbio no final do jogo. Mostra a imagem dele andando fora de campo. Ele não consegue nem chegar no banco. Mal move a perna direita. Das câmeras que ele sentia no final do jogo. Aí o Gustavo Nery. Faz boa jogada. Trabalha na perna esquerda. Ninguém encosta e não tem com quem jogar. Nem lateral foi. Agora ele meteu a mão na bola. Ninguém encostou para ajudá-lo. Correu o risco de ser expulso. Ele acabou de tomar o cartão amarelo. Botou a mão na bola. Se tomou o segundo, Arnaldo. Dava amarelo e vermelho. Não que devesse tomar, mas correu o risco de tomar. Se acertar, se acertar a bola está longa no diagonal. Se acertar, se acertar a bola está longa. Se acertar, se acertar a bola está longa. E lateral para o time do Estudiantes. Zelay toca de lado. Recebe de novo. Toca a bola o time da Argentina. Bola enfiada lá na frente. Exatamente pelo Moreira e Fabianese. Acabou entrando no lugar do Verão. Impressionante a saída de campo do Verão. Ele não conseguia nem andar. Bola recuada lá atrás para o De Sábato. Joga como o Líbero. Neumar vai para cima dele. De qualquer maneira, ele bateu de lado. Esse era o momento de recuperar essa bola. Bolívar chega. Recupera. Toca de lado. Tyson recebe. Tentou botar na frente. Aí o da Alessandro. De Sábato em cima dele. Chega o Tyson. Recupera. Toca de calcanhar. Ali vale tudo por aquele setor. Branha. Aí bota um pouco de calma no time. Sai jogando pela direita com o Angeleri. O Magrão fica na frente dele. Marcão escora de cabeça. A bola chega certinha para o Edinho ali pelo meio. Ele sai jogando então pela direita com o Bolívar. Na experiência da Alessandro. Está pedindo. O lançamento é para o D'Alessandro. E é bom. Recebe o D'Alessandro. Vai para cima do De Sábato. Neumar na área. Ainda o D'Alessandro. Cortou para a esquerda. Foi para o chão. Pediu falta. O juiz não deu. Insiste o Inter. Lançamento. A posição no meio é normal do Neumar. No bate e rebate. A bola chega para o goleiro. Andou já. Era normal a posição do Neumar. É que ele não teve o domínio da bola. Aí o D'Alessandro que nitidamente se jogou o Arnaldo. Ele dá o drible e dá o corpo. Esse jogo. Ele dá o mergulho. E ele não vai na onda. Não vai marcar a falta. A hipótese não. E era normal a posição do Neumar ali que vinha de trás, né? Complicado. Tinha dois jogadores e o Neumar estava legal. Tinha um jogador mais à frente e o Neumar veio de trás em posição legal. Aí toca de lado Moreno e Fabianese. Ele que vem buscar sempre a gola a bola porque está no lugar do Verón. Que fazia o peão ali pelo meio. O Neumar tenta recuperar. Moreno dá um tapa na bola. Selay fica livre aqui pela direita. Não tem ninguém do Inter na marcação. Gustavo Nery está marcando como lateral esquerdo. E o Marcão está marcando como um volante ali pelo meio. Então não tem ninguém na marcação de quem sobe pela direita no time do Estudiantes. Aí o Álvaro. Toma e bola para frente. Escorre de cabeça o autor do gol a Lages. Tyson para Neumar. Posição legal. Vai embora Neumar. Vai embora Neumar. Botou na frente. Tentou o domínio e não conseguiu dominar a bola. Ela foi tocada pela linha de fundo. Aí esse é o treino. É a hora que falta o gás também, né Falcão? Nessa altura já com 11 minutos de primeiro tempo de prorrogação. É difícil você ter o gás para partir do meio do campo. Principalmente quando você joga na frente, isolado, sozinho. Todo mundo dando chutão para você. E você não tem que correr para a direita, para a esquerda. Difícil. Vamos ver. Se valeu o esforço do Neumar. Alessandro na cobrança. Pode ser agora. Cruzamento. Praia fez o corte. De qualquer maneira o pé era isso. Aí o Bastrada lembra do tempo do jogador ele que jogou no Grêmio. O Inter chega de novo. Alessandro. Tinha que ter tirado o cruzamento. Aí vai conseguir apenas lateral. Então começa de novo. Tyson. Com o Alessandro. Cortou bonito. Mais uma. Puxou na perna esquerda. Jogou para a área. Quem sabe agora o toque de cabeça. Olha a chance. O Inter aperta. Briga pela bola. Todo mundo fuga. Todo mundo chuta. Bola batida. Pegou no de sábado. Insiste o Inter. Toque de cabeça. Mais uma chance. Bateu em cima do goleiro. E a bola não entra. O Bolívar pede para a galera gritar. Olha só. Pega da linha. Pega de cá. De sábado. Caiu o Álvaro. Insistiu. Bola batida. Tocou no meio. Em cima do Neumar. Insiste o Inter. Álvaro de cabeça. Bolívar a bomba. E o goleiro salva o time. Espetacular. O ataque do Inter. A finalização do Bolívar. E a incrível defesa do goleiro Andujar. Tudo acontecendo. Aos 12 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Era hora da torcida gritar muito. Gritar muito. Gritar com o time. Ali se estranha por lá o Bozegi. Faliu o Gustavo Neri. A bola chega para o Angeleri. Puxa mais atrás. Moreno. Gustavo. Não é o Gustavo. Era o Dani que estava fora de posição. Vai do Estudiantes chegando. Lance de perigo. Marcão apareceu por lá. Estava completamente errado o time do Inter. O zagueiro de área pela direita. O Dani Moraes estava de lateral esquerdo. O lateral esquerdo estava de zagueiro do outro lado pela direita. Estava mal posicionado o time do Inter. E está acontecendo isso. Porque o Edinho está saindo toda hora. O Magro não está bem no jogo. O Gustavo Neri começa a errar. O time está preocupado. Mas apertou uma vez. E a torcida levantou. Tem que chegar um pouco mais. Apertar mais na frente. Que agora é hora do gol. Vamos aí. Primeiro tempo da prorrogação. Vamos nos aproximando dos 14 minutos. Serão dois tempos de 15. É a vez do Estudiantes. Para meter a bola na área. Dramática decisão da final da Sul-Americana. Olha o cruzamento. O Lauro subiu. A bola é dele. E tome bola para frente. Para o Nilmar. Desesperado correr atrás. Olha a velocidade do Nilmar. Quando ele chega. Chega antes do Angeleri. Alguém tem que aparecer para ajudar. Girou para o meio. Traz. O Wilson chega atrasado. O juiz que não ouve na furo. O Angeleri. Esse que o Maradona quer levar para a seleção. Aí lá atrás o Dani Moraes. Faz a jogada pela direita. Bolívar. Gigante no jogo do Bolívar. Fez o toque para Edinho. Lançamento para o Nilmar. Chegou no toque de cabeça. O Angeleri meteu pela linha de fundo. Tocou de cabeça e desabou. Olha o cansaço do Angeleri. Olha como ele toca de cabeça. E desaba. Não tem força para levantar. Ele não tem como sair do chão de tão cansado que está. Está angustiada a torcida do Inter. Olha. A torcedora com as mãos postas ali à frente. Na outra passa a mão na testa. Vem bola para a área. Aí o cruzamento. A bola sai muito forte. Não tem ninguém pelo outro lado. O Gustavo tenta aproveitar. Aí o Branha. Vai terminar o primeiro tempo da prorrogação. Vamos nos aproximando dos 15 minutos. Tem que segurar essa bola. Marcão chega segurando. Há tudo isso que foi falta. Não tem pressa o time do Estudiantes. E nós vamos chegando ao finalzinho do primeiro tempo da prorrogação. Serão dois tempos de 15. E em caso de persistir o empate. A decisão será nos penais. Mas ele deu um tempo de acréscimo nesse primeiro tempo da prorrogação, Arnaldo. Está certo? Está certo. Está bem. A cobrança do Estudiantes. Vão querer uma última bola. Como se fosse aquele jogo de basquete que se faz o arremesso no último segundo. Daí demora tanto para cobrança. A bola vai subir. E o árbitro vai terminar nesse primeiro tempo da prorrogação. Ali com a bola no meio campo. Que é como eles gostam de terminar, né? Aí não tem complicação. O Inter vai tentando chegar. Tyson domina. Corte feito. É de falta. O time do Estudiantes. O árbitro paralisa e dá a volta. Vamos aí chegar aos 16. Se ele terminar por aí, nós vamos ter 15 minutos e tem que virar direto. O mais cansaço que exista nos times. A regra ele diz para virar direto, né Arnaldo? É o que ele está mandando. Ele acabou agora e mandou virar. É claro que vão tomar água. A verdade é que está todo mundo exausto, Falcão. Final de temporada, quer dizer, para o futebol brasileiro, metade da temporada do futebol argentino trabalha no calendário europeu. Eles estão aí no final do torneio de apertura. Lá tem o apertura e o clausura. Ou seja, a abertura e encerramento. Tem um campeonato que é o primeiro turno, um outro campeonato que é o segundo. Teoricamente, os jogadores brasileiros deveriam estar sentindo mais. Questão de final de temporada. Esse é o momento que você tem que procurar simplificar. Não dá para conduzir bola, não dá para ficar metendo bola longa toda hora com o Niu Márcio, que não vai aguentar. Essa hora de fazer triangulações, de encostar um no outro, fazendo com que a bola ande mais e você corra menos. Se você começar a correr com a bola, você vai cansar e vai estar sujeito muito mais a erros do que se você triangulizar um pouco mais. Um jogador descansado nesse momento é importante. O Tite botou o Gustavo Nerdo no lugar do Andrezinho e botou o Tyson no lugar do Alex. Ele tem direito a mais uma alteração. Agora há pouco eu vi o Sandro no aquecimento. Seria o caso de botar um zagueiro ou seria o caso de tentar ganhar o jogo, evitar a decisão pelos pênaltis e colocar alguém? Talvez até o Daniel Carvalho, pela qualidade que tem, mesmo não estando em grande fase no Inter. Talvez sim, talvez sim. Eu acho que o Daniel Carvalho não vem jogando bem, é verdade, mas é um jogador que precisa de uma afirmação. Trocar ele para jogar 15 minutos num jogo como esse, que era rio lotado e que ele necessita a afirmação, porque senão ele não vai continuar no Internacional. Poderia ser, do lado emocional, uma boa situação, mas eu acho que vai entrar o Sandro, pelo menos é o que está aquecendo. É, o Sandro já está no aquecimento há algum tempo. Vamos ver qual é a alteração que vai fazer o Tite ou se ele está preocupado. Galvão, vamos lá. Bom, uma coisa é certa, o Magrão já reclamou que está bastante cansado. Pode ser, inclusive, na vaga do Magrão. Uma coisa que se comentou antes da partida é que o gramado do Beira-Rio está um pouco mais alto que o normal. E isso certamente ajudou no cansaço do jogador. Autoriza o árbitro. Bola rolando no segundo tempo da prorrogação. Vale o título da Sul-Americana. Na soma dos resultados está tudo igual a 1 a 1. 1 a 0 para o Inter no primeiro jogo. 1 a 0 para o Estudiantes no segundo jogo. Já tivemos aí 90 minutos, com mais os acréscimos foram 95. Com mais 15 já fomos a 110 minutos. E agora vamos ter 15 minutos para uma decisão, ou então a decisão virá nos pênaltis. Os times estão... Os times estão cansados. Exaustos os jogadores. O Magrão já pediu para sair. Podia até ter saído naquele momento que o Alex saiu, né? É isso que o Falcão estava defendendo aqui o tempo todo. Aí o Estudiantes vai para o ataque. Agora, amigo, tem que jogar com o coração na ponta da chuteira. O Magrão caiu com câmeras. Ele não está conseguindo ficar em pé. O Dani Moraes bateu para frente. E o Tite fica ali segurando a alteração. Porque se entrar, se ele botar o Sandro para jogar, é mais um zagueiro. Aí ele fica sem meio campo. Já tirou o Alex. Aí ele fica sem meio campo. E vai exatamente sair o Magrão para a entrada do Sandro. Cansado para a entrada do Sandro, que joga na zaga, mas a função de origem dele é como volante. É meio campo, como volante. Ele vai entrar ali como o primeiro volante. E aí o Magrão saindo. Vai ver Exaustos realmente o Magrão. O Sandro é outro dos jogadores mais antigos e importantes do time do Winder. Entra com a número 4. Olha a bola arriscada, subida para frente. Marcão tentou a finalização. Ela saiu muito longe do gol do Andujar. Serão 15 minutos e mais o tempo que entender de acréscimo o ato uruguaio Jorge Larrionda. E aqui, Galvão, no banco dos estudiantes, a todo momento os jogadores pedem o apoio da torcida argentina. Se a decisão não sair nesses 15 minutos, ela terá que vir nos pênaltis. A cobrança de pênaltis. Aí o Sandro vai subir. Não conseguiu vantagem no primeiro lance. Chega o Sandro no segundo. Faz a proteção, gira para frente. É o próprio Sandro quem vem no lance. Cheio de gás, saiu com o bola e tudo. E o Benítez aqui pela direita. Quase entra em campo. O técnico à strada. Tyson, deixou na roubada. Sandro se vira, toca no meio. D'Alessandro. Daí para Edinho. Gira pela esquerda. Gustavo Nery. Marcão passa lá pela esquerda. Ele toca para o Marcão. Nilmar está na área. Faltou espaço para o cruzamento. Ele tenta. Finta. A bola vai de graça pela linha de fundo. Não cruzou. Não passou. Não fez nada. A bola foi direto pela linha de fundo. Olha só o que ele faz. Ele joga por entre as pernas do jogador argentino. E aí o Celay deixa a bola sair para ficar com o tiro de meta. Este ano já. Daqui a pouco o Jornal da Globo. As notícias do Brasil e do mundo. É a final da Sul-Americana. Jogo dramático. Daquele script que desespera o torcedor. O Inter entrou com a vantagem de 1 a 0. Entrou com a vantagem do empate. O Estudiantes fez o gol. Venceu por 1 a 0. Trouxe o jogo para a prorrogação. Primeiro tempo 0 a 0. E agora vamos para os 15 minutos finais. Já temos três. São 12 minutos finais. Para que um dos dois faça um gol. Ou então a decisão será nos pênaltis. O Inter é valente. Insiste e vai à luta. Aí o Tyson. O Sandro ficou pedindo. Tyson segurou. Tocou para o meio para ninguém. O Sandro ficou pedindo pela linha de fundo. Ele tocou no meio para ninguém. Aí o D'Alessandro. Trabalha na perna esquerda. Faz abertura. O Marcão vem para o apoio. Mesmo cansado. Nilmar fica na área. Só ele por lá. Também Gustavo Nery. Mergulha de cabeça para fazer o corte a Lages. Insiste da Lissandro. Dois em cima dele. Marcão vai passar. Ele fez o toque para Marcão. Levou para a linha de fundo. Agora vem cruzamento. Botou para a área. E o corte veio por baixo. Mergulhava por lá de cabeça o Gustavo Nery para tentar o gol. Saiu o Dani Moraes. Levou vantagem. Acredita. Jovem. Está inteiro. Vai para cima. Vai para frente. Aí o Tyson. Vai tentar jogar a linha de fundo. Levou vantagem. Retirou o cruzamento. Outra vez o Alages tirou de cabeça. Tenta botar pressão de todas as formas do time do Inter. A torcida começa a se soltar. Angustiada. Está desesperado. O torcedor está desesperado. O menino ali não consegue gritar porque está ruindo todas as unhas da mão esquerda. Aí o D'Alessandro. Tenta jogar de linha de fundo. Ainda ele. Tem o Bolívar mais atrás. Bateu de pé direito. Ele tentou arrumar um escanteio. Não conseguiu. Aí forçou demais a barra. Mas ele arrumou um escanteio sim. O Bandeira está mostrando ali. Apontando para a Bandeira. Dizendo que é escanteio que favorece o Inter. O Neumar está ali na área. E o D'Alessandro vai para a cobrança. E a torcida se puder vai junto para a área. São seis jogadores do Inter. D'Alessandro cansado e exausto. Vai para o cruzamento. Jogou para a área. Subiu por lá. Angeleri para tirar de cabeça. Marcão chega. E tome bola para frente. Por lá apenas o Edinho. Apenas o Edinho e o goleiro Lauro. No campo de defesa do Inter. Está carregando o Edinho. Descola o lançamento. Meteu para a área de novo. Pérez. Descola de cabeça. O rebote é do Inter. Bolívar. Daí para o Adalessandro. Faz bem o toque. Para o Tyson. Entrou na área. Pé direito. Bateu cruzado. Ela não chega no Neumar. Aí o Sandro. Pressão total do Inter. Vai para cima. Edinho. Faz abertura. Ótima. Para Tyson. Ajeita no peito. Para Bolívar. Fez o toque para Adalessandro. Saiu do primeiro. Ainda ele. Tenta a linha de fundo. Perna direita. Ele vai puxar para a esquerda que é boa. Puxou para a direita. Tenta o cruzamento. Jogou para a área. Olha a chance. Angeleri tirou de cabeça. Ela já tinha passado pelo goleiro. O Angeleri tirou de cabeça. Vai na jogada do D'Alessandro. Ela passou pelo goleiro. O Angeleri tirou de cabeça. Gustavo Neri estava ali para fazer o gol. D'Alessandro para onde? D'Alessandro. Deu um chutão para cima. Nessa altura você tem que perdoar qualquer coisa de qualquer jogador. Porque as pernas já não obedecem mais. A mente dele que voltou a fazer uma bela atuação. Começou bem. Sacar rio e agora voltou. É o jogador que organiza o Inter. Você viu a angústia do torcedor. Um roendo as unhas. Outro levando as mãos. A cabeça. O Inter está no ataque. O tempo vai passando. Já vamos aí para sete minutos do segundo tempo de prorrogação. O juiz paralisa e marca falta. Aí a repetição do lance. E não foi falta não, Hernando. Foi não. E tocou na bola. A gente não caiu de cansado. E o juiz estava em cima do lance. Também deve estar cansado. Então, como você diz sempre, Hernando. Motorista com sono e hábito. Cansado. É desastre na certa. É desastre na certa. Está com sono. Encosta. Passa a direção para outro. Aí lá vai o Andujá. O juiz não pode passar o apito para outro. Tem que levar até o final. Escora de cabeça o Sandro. Entrou bem ali no meio campo. Outra vez o Sandro de cabeça. O Tyson tenta partir. Lá vem o Sandro de novo. Pé de calma. Olha, para tocar de lado. Ficou sem ter com quem jogar. Então tem que jogar nas pernas do argentino para ficar com o lateral. Aí o D'Alessandro. Deixa a cobrança para a Bolívia. O Tyson vai. Vai para cima do De Sábato. Vai para a linha de fundo. Vai para a linha de fundo. É que ele tenta passar por dentro do De Sábato. Não dá, né? Tem que puxar para o lado para tentar passar. Consegue mais um escanteio o time do Inter. Vamos para oito minutos no segundo tempo de prorrogação. Haja coração. É o futebol brasileiro representado pelo Inter na final da Sul-Americana. Lá vem bola para a área. Aí o cruzamento. Quem é que sobe? O toque de cabeça. A chance. Batida. Entrou. Gol. 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 Gol do Inter. Nilmar, número 9. Todo mundo tenta. Chega o Domar. Pico de perna esquerda. Pico de chuteiro. Bota para dentro. O goleiro salva a primeira. Bate na trave. Gustavo Neri. Bate no goleiro. Nilmar. Bota para dentro. É gol. É gol. É gol. É gol de título. É gol de Sul-Americana. Nilmar, número 9. Aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação. O goleiro pega. Ela bate na trave. Ela volta. O Gustavo Neri chute. Ela bate no peito do goleiro. O Nilmar dá de bico de perna esquerda. Tem muito jogo ainda. Dois para o Inter. Um para o Estudantes. Um para o Inter. Zero para o Estudiantes na prorrogação. Agora, amigo. Vem até o presidente do Estudiantes para a área do Inter. Então o presidente do Inter tem que entrar lá para tirar de cabeça. Faz a festa a torcida do Inter. Vamos nos aproximando dos 10 minutos. Quinto gol do Nilmar, que se iguala ao Alex. Artilheiros da Somer. Olha o lançamento. Vem para a área. Quem sabe o toque de cabeça. A bola vai para fora. Haja coração, torcedor colorado. Haja coração, torcedor brasileiro. A bola passa à direita do gol do Lauro. Tem tiro de meta o time do Inter. Galvão, olha o pessoal no campo aqui. Já comemora a vitória. Pede o apoio do torcedor. Extravasando agora, neste momento, em que os argentinos reclamam da arbitragem, juntamente com o Alex. O Tite vai por ali, perdi em calma. Agitação no banco do Estudiantes. Você está vendo ali o técnico Astrada. O quarto hábito, Jorge Larion da volta. Arnaldo, como é que o hábito faz para tomar conta de um momento desse em que fica absolutamente colorido em vermelho? O gigante do Berarim enlouquece o torcedor. E o argentino vai reclamar até a última gota de sangue. Tem que ter calma, tem que ter sangue frio e bom senso. Para não acabar com a festa antes do tempo. Aí você vê imagens da torcida. A bola fica ali parada, esperando a cobrança do Lauro. Tem muito jogo pela frente. Lauro bate. Cada lance agora vale o título. Chega o Bolívar. Tome bola! Jogou para aqui, bancada. Precisa ter calma essa hora. Porque assim ele favorece. O Falcão balança a cabeça aqui e fica angustiado com o que o Bolívar fez. O adversário é para cima. Você dá moral. Essa bola vai segurar. Agora vai vir tudo para cima. Aproveita a velocidade do Itaes do Neymar. Tocando a bola. Dê um chute, a bola volta. E se der o chute, não dá para a lateral. Dá para a frente. É verdade. Tenta pelo menos direcionar alguém na frente. Jogar para o campo do adversário. Aí o Neymar briga pela bola. A verdade é que não há como você controlar o espírito do jogador nessa hora. Ele vai voltar todo para segurar. O goleiro está querendo ir para a área. O Andujar. Parou no meio campo e disseram para ele ficar. Ele estava querendo ir para a área, o Andujar. Vamos para 12 minutos. O tempo reglamentar é de 15. No segundo tempo da prorrogação. O gol foi impressionante. Porque a bola bateu no goleiro, bateu na trave. O Gustavo Neri fez o gol. Mas ela bateu no peito do goleiro, que estava caído. E voltou no Neymar, que deu um biquinho de perna esquerda. Você vai rever muitas vezes, se for realmente o gol do título do Inter. Lá vem bola na área do Inter. Outro drama. O Lauro subiu. Subiu o Lauro. Deu um soco. Não achou nada. Bate e rebate. A bola ronda ali o gol do Inter. Tirou! De qualquer maneira o Álvaro. Aí lá atrás o Andujar. O Neymar ficaria à frente dele. Mas tinha um suco impedido do Estudianto voltando ali. O Bandeira não deu nada. O juiz deu por conta dele. Arnaldo tinha um 5 voltando de impedimento. O Bandeira não deu nada. O Bandeira estava com o braço pesado. Parece que passou uma cola debaixo do braço. Cartão vermelho para Angeleri. Deixa eu ficar na imagem aqui, porque o Angeleri foi para cima do hábito, olha. O De Sábato chega ali. O Angeleri foi para cima do hábito. Já tomou o cartão vermelho. O De Sábato chega conversando também. O que é que está fazendo ali o jogador do Inter? Vamos ver quem tomou esse cartão. Se foi o Angeleri que estava em cima dele, se foi o Celay. Foi o 22, Rodrigo Branha. Vamos ver quem é que está saindo. Quem está saindo é o Branha. É o Branha quem está saindo. Fica dizendo... Ixi, olha o que ele falou ali para o outro. Olha o que ele está dizendo. Todos os absurdos que pode. E o Quatro Ape finge que não é com ele. Saiu desesperado o Branha. Já está expulso o Quatro Ape, tu não podia fazer nada. Isso é bom para o Inter. Vamos para 14 minutos. Vamos ver a informação. Mas só para informar que a confusão antes aqui no banco de reservas foi porque o preparador físico, Gabriel MacArthur, tinha sido expulso. Muito bem. Aí o banco de reservas. A saída de campo. E vem cartão amarelo. É para o Lauro. Cartão amarelo para o Lauro pela demora da cobrança. Nessa altura é o cartão amarelo que vale muito. Diz que não vê o vermelho na sequência. E o Lauro bateu para frente. Nós já vamos nos aproximando dos 15 minutos. A fumaça vai tomando conta do Beira Rio. Os sinalizadores em vermelho que a torcida do Inter traz para cá. O Inter neste momento está muito próximo. Realmente de ser o time a conquistar tudo. O campeão da Libertadores, o campeão do mundo, o campeão da Recopa. Está com a mão na taça da Sul-Americana. Num jogo dramático. Com o gol saindo aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação. Com o artilheiro Milmar. Tyson briga pela bola. Olhou para o juiz e veio de partir. Chega por lá o Gustavo Nery. O juiz já tinha paralisado marcando falta contra o Inter. Vamos já para 15 minutos. Quanto tempo será que ele vai dar de acréscimo? Você daria quanto, Arnaldo? Mais um minuto ele vai dar, com certeza. Foi a expulsão. Você daria quanto? Daria também esse um minuto. Acerto. Embora na área do Inter. Olha o cruzamento. Quem é que sobe? Alguém tem que subir. Subiu o Álvaro. Tirou de cabeça. Segura o time do Inter. Dá-lissandro. Ele protege a bola. Na defesa é complicado. Grande lance. Botou na frente. Nilmar saiu goleiro. E cartão vermelho. Cartão vermelho para Bezerge. Acabou! Acabou! Final de jogo no Beloguinho. O Internacional de Porto Alegre é campeão da Sul-Americana. Já tinha Libertadores. Já tinha o título mundial. Já tinha a Copa. E agora é campeão da Libertadores. O Internacional de Porto Alegre. No gol de Nilmar. 1 a 0 para o Estudiantes no tempo regulamentar. 1 a 0 para o Inter. Na prorrogação. Nilmar. Aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação. O Inter é campeão da Sul-Americana. Aí faz a festa do torcedor do Inter. O Vinha Azul sendo ali jogado. Ele que foi expulso. O argentino que não pôde participar deste jogo. Fernando Becker. Glauco Barça. Com calma, tranquilidade. Fiquem à vontade. Vamos à festa do Inter. Porque o Inter é campeão da Sul-Americana. Nilmar falando. Todos conseguindo fazer o gol. É sempre assim. É sempre complicado para a gente. A sensação de ter vencido o herói. Não vou chorar. É cair ali. Acho que é importante fazer gols. Ainda mais para essa torcida maravilhosa que me recebeu muito bem. Depois das lesões. E esse título aí, sem dúvida, era o que faltava para o clube. Feliz de ter feito o gol. Mas acho que todo mundo está de parabéns. Fiz apenas o gol. Poderia ser outro. Importante que a gente vai comemorar agora. Glauco. E a torcida grita. Escute aí o grito da torcida. Escute o grito da torcida do Inter. Aí você está vendo a torcida do Inter. Arnaldo César Coelho. E o juiz vai saindo cercado de brigadianos. Como são chamados aqui em Porto Alegre. Por todos os lados. O Arnaldo já passou muito por isso, né Arnaldo? É, mas hoje ele está bem tranquilo. Todo mundo vai ter uma festa aí que ele vai sair sem trânsito. Que a festa vai demorar aqui no estádio, né? Foi interessante que o Galvão expulsou o jogador. Terminou o jogo e já se mandou. Ele está ali ainda. Agora está saindo no meio da torcida. No meio da torcida. No meio da polícia. Ele saiu do meio dos jogadores argentinos. Já foi o primeiro. Claro. E os jogadores argentinos vão para o outro lado. Agradecer o apoio da torcida. Uma atitude bonita do time do Estudiantes que lutou muito. Mas a festa é do Inter. E o Alex. E ficou privado de participar do segundo tempo da prorrogação. E a torcida mostra todo o amor que tem pelo Alex. Todo o carinho que tem pelo Alex. Vamos lá. Enquanto a festa está lá do outro lado. O goleiro Klemmer aqui. Está sendo abraçado por muitos dirigentes. Integrantes da comissão técnica. Ele participou de todos os títulos internacionais. Começou como titular. Jogou as quatro primeiras partidas. Klemmer. Qual é a sensação de ter conquistado. De ter ajudado nessa campanha. Você que é o goleiro mais vitorioso da história do clube agora. Olha. A sensação é a mesma de ter ganho a Libertador. Ter ganho o Mundial. Ter ganho a Recopa. Essa Sul-Americana também. Você viu como é que foi sofrida. Parece que a gente tem que ganhar dessa forma. Para ficar mais gostoso ainda. Eu acho que todos nós sofremos para caramba. Até o último minuto. O mais importante foi a conquista. O torcedor vibrando muito. E mais um título. Eu acho que a satisfação é grande poder trabalhar o ano todo. Para poder lá no vilão colher o fruto. E graças a Deus conseguimos. Já dá para se aposentar? Você tem todos os títulos possíveis aí? Não, não. Tem centenário aí. Se Deus quiser eu vou estar juntos. Está certo, Klemmer. Fernando, ouvindo aqui agora. Jogadores do Internacional que estão junto. A torcida comemorando. Muita torcida aqui em um dos lados do campo. Atrás da goleira à direita das cabines de imprensa. O que representa para você chegar aqui no Brasil e levantar? Muito. Muito. Ainda não tinha um título internacional. E em tão pouco tempo ganar uma taça sud-americana. Um título internacional. Mais um para este clube. Para a história deste clube que a mim, quando cheguei aqui, me brindou tudo. Me deu tudo. Está aí o D'Alessandro, confirmando. É o primeiro título internacional dele. A gente fica aqui ouvindo também o Magrão, que foi o símbolo em boa parte dessa competição, da garra do Internacional nessa sul-americana. Acho que é normal, né? A festa toda feita para a gente vencer. Esse momento algum desrespeitou, sempre jogou com humildade. Mas quando tomou o gol, deu uma sentida assim. Eu acho que é normal. De toda a equipe de futebol. Mas eu acho que soube assimilar o gol e buscar o empate. É uma vitória com a cara da sul-americana? Eu acho que sim. Eu acho que é uma vitória que eu vou ter uma grande equipe e que vem forte ano que vem. Está aí o Magrão. Estou ouvindo aqui o Alex, que ficou boa parte do segundo tempo e toda a proricação fora. Esse apoio aí, poder ter participado de todas as festas. E se possível, participar demais. Do jeito que não. Não, por enquanto não. O mais fácil lugar de ficar é aqui. Do jeito que foi, Alex. Foi muito difícil ele ficar do lado de fora. Muito difícil. É muito ruim. Está sendo aplaudido agora para a torcida. É muito bom, cara. É muito bom vencer desse jeito. É muito bom ter o que ninguém tem, que ninguém conquistou. Muito legal fazer essa história aqui no Inter. Num clube como esse que não tinha. Você ganha, de repente, nos clubes que já tem. Pode ser mais fácil. Não tem o mesmo prazer, não tem o mesmo gosto. Hoje eu me digo, já me dizia, né? Hoje eu me digo colorado mais do que nunca. Por resto da minha vida. Fernando, está ouvindo aqui agora o Edinho, o capitão que vai levantar a taça. Ele que foi campeão do mundo, campeão da América, da Recopa, mas não tinha levantado como capitão, porque o capitão era o Fernandão. E depois da Recopa, o Yarlen vai ter esse gostinho agora, Edinho, de levantar o troféu. É, pra mim não muda muito não, porque o negócio é jogar, ser campeão e ser campeão e ser o que tem medo. Se tiver espaço ali, todo mundo vai levantar essa taça. Queria dar um abraço pra vocês lá da minha cidade lá, de Araruama. São as pessoas que sempre me ajudaram no momento mais difícil da minha vida. Meu pai, minha mãe, acho que são pessoas que passei por muitos momentos difíceis aqui antes e graças a Deus sempre tiveram do meu lado. Então, esse título é pra minha família e pros meus amigos lá do Yararuama. Onde o Inter tirou forças pra conquistar esse título? Olha, rapaz, acho que vem crescendo bastante, né? E que pena que isso foi acontecer no final. Se tivesse acontecido antes, a gente tinha chance de... Caralho! Guerrero! Tá aí o Edinho, ó. Não teve nem como terminar de falar o Edinho e a comida. Jogadores do Inter já estão com uma camisa branca, onde diz aqui, América de novo é colorada, com todas as taças aqui que o clube conquistou aí nos últimos anos. Antes eu quero conversar com o zagueiro Álvaro, que entrou na partida contra o Boca, lá na bomboneira, e não saiu mais e deu consistência defensiva. O que foi fundamental pra vocês conquistarem esse título, Álvaro, nessa reta final? Conseguimos conciliar, né? Agressividade com alegria. Um time que trata muito bem a bola no sentido de jogar, né? Jogadores como Delessandro, Alex, Nilmar, os próprios jogadores, Magrão, Caso Guinazul hoje que jogou o Andrezinho, Tyson, que, poxa, também entrou hoje e deu uma consistência com o Estado Nerd, usou uma equipe do meio pra frente, joga muito. Então conseguimos conciliar a agressividade de chegar, de agredir o adversário, com alegria de jogar, de botar a bola no chão, de ir pra cima. Então conseguimos conciliar isso. Estamos criando uma identidade de uma equipe vencedora. Esse é um passo pra uma longa cavalgada aí de título. Sei que antes de você acertar que o Internacional conversou com o Fernandão, que é ídolo aqui. O que vocês conversaram a respeito do clube? Tá se confirmando tudo o que você tinha buscado de formação? Sem dúvida nenhuma. O Fernandão, poxa, quando conversou comigo, falou, Óbvio, tenho dúvida de ir pra um Internacional porque é um time que vai se caracterizar contigo. Principalmente pelo teu caráter de entrega, de determinação, de luta. Então vai pra lá que você vai se dar muito bem lá. Não esperava que de já tão cedo começar a conquistar títulos. Espero seguir muito tempo aqui conquistando títulos. Muito bem, nós vamos pra entrega do troféu. O Neumar já está por lá. O Edinho é quem tem que receber esse troféu. Mas o Neumar, o herói que recebeu aí, que fez o gol no título. O Neumar tá por lá. Nós vamos esperar que possa ter andamento aí pra entrega do troféu. Pro time do Internacional. E aí tem muita gente no campo, claro. E a gente fica esperando lá a presença. O Neumar vai receber um prêmio como melhor jogador. Por isso ele vai pra lá. Você tá vendo aí a tomada aérea. E como quando o Inter conquistou o título mundial, a gente dizia que o mundo é vermelho. A América do Sul hoje fica vermelha com o título do Inter. Na Sul-Americana. O torcedor do Inter não deixa ninguém sair. De campo agora liberar uma entrada de vestiário. Agora mesmo tá a torcida inteira entrando em campo. Agora vai ser uma grande farra. E uma grande festa. Com muito sacrifício. Com muita angústia pro torcedor. O Internacional de Porto Alegre. Fecha. A sua coleção. De títulos continentais. Repito, campeão da Libertadores em 2006. Se qualificando pra jogar o Mundial. E campeão mundial em 2006. Naquela final contra o Barcelona. No gol do Gabiru. Que entrou pra história do Inter. Depois campeão da Recopa. Como campeão da Libertadores. Jogou com o campeão da Sul-Americana. E conquistou a Recopa. E agora é campeão da Sul-Americana. E já garante. A disputa de uma nova Recopa. Jogando contra a Lideu. Que acabou conquistando o título da Sul-Americana. No Klemmer. Que é uma bandeira. Abraça ali o Tite. O Tite. Que fez a opção dele. Acabou dando certo. O Gustavo Nery participou diretamente. Do gol. E o Nilmar acabou fazendo o gol. Tá aqui ali o Tite. É campeão finalmente, Tite. Campeão merecedor do grupo todo. Onde teve... Onde teve jogos decisivos. A participação do grupo todo. Entra um, sai outro e mantém o mesmo nível. Tá aí o Tite. Vai receber a premiação agora com o Internacional. Vamos esperar então. Que o time do Internacional possa chegar por lá. Que o Edinho possa receber. O presidente da Corte Federal Sul-Americana já está por lá. Vamos fazer o seguinte. Nós voltamos já já com a festa do Inter. Já já voltamos. Porque o Inter é campeão da Sul-Americana. Mas os jogadores vão chegando. Vão para a premiação. Vão chegando ali os jogadores. Já estão recebendo. Os jogadores argentinos estão recebendo a premiação primeiro. Já já voltamos com a festa do Inter. Com o momento da entrega da taça. Fogos de artifício. Voltamos já ao Inter. É campeão da Sul-Americana. Globo a gente se vê por aqui. Bem amigos da Rede Globo. Vamos voltando ao gigante da Beira Rio. Nicolás Leóz. Presidente da Confederação Sul-Americana. Ao lado dele o Eugênio Figueiredo. Uruguaio vice-presidente da Confederação. Eles estão ali fazendo a entrega das medalhas. Para os jogadores do Estudiantes de La Plata. Diga-se Paulo Roberto Falcão. A bem da verdade. Um grande adversário nessa final. Até perderem a cabeça no finalzinho. Nas duas expulsões. Jogaram com bravura. Jogaram com lisura. E tanto lá quanto o Ká. Foi um jogo disputado de forma dura. Mas na bola. Estão ali recebendo. Perderam. O Inter tem todos os méritos. Mereceu ser campeão. Mas foram dois confrontos. De muita raça. Mas muita lealdade. É verdade. O Internacional foi melhor no contexto dos dois jogos. Teve dificuldade aqui. Mas o time do Estudiantes é um time que marca forte. A estrada mudou o time. E essa mudança criou dificuldades ao Internacional. Mas eu disse bem. O Internacional sai dessa final com os méritos. Que foi melhor que o Estudiantes nos dois jogos. Agora sim a premiação para os jogadores do Internacional. Um a um eles vão recebendo ali. Do presidente da Confederação Sul-Americana. As medalhas. E vamos esperar o momento. Em que o Edinho vai receber no troféu. Aí a festa os jogadores já com medalhas. E nós vamos ficar esperando. O momento em que o Edinho vai receber na taça. E ficou prometido então. Aquela chuva. De papéis prateados. E dizem que lá daquele palco montado. Os fogos de artifício saem dali mesmo. Vamos torcer para que dê certo. Já já a festa final. Mas é importante ressaltar. Domingo tem a decisão do Campeonato Brasileiro. E mostrando a força do futebol do Sul. O outro time gaúcho está na briga. O Grêmio com o São Paulo. Três pontos a diferença entre eles. Tudo se decide a partir das 5 horas do próximo domingo. E claro você vai ver na Globo. E vai ver também de quatro times. Do Vasco, do Figueirense, do Atlético Paranaense e do Náutico. Os dois que vão para a segunda divisão. E os dois que vão comemorar muito. Por escaparem dessa degola. Mas hoje a festa é do Inter. Porque hoje o Inter é o Brasil. E foi o Brasil na estação americana. Os jogadores do Inter por ali. Fazem a festa. E ficam aguardando o momento da entrega do troféu. 1 a 0 para o Inter no primeiro jogo em La Plata. 1 a 0 para o Estudiantes no tempo normal. Ou seja, no segundo jogo. Aqui no Beira Rio. E 1 a 0 para o Inter nos 30 minutos de prorrogação. O gol. Marcado pelo Nilmar. Aos 9 minutos. No segundo tempo da prorrogação. Jogadores, dirigentes, membros da comissão técnica. O torcedor sorri, tranquilo, feliz da vida. O menino com o rosto pintado. A paixão pelo clube. Agarrado ali a bandeira. E fica se esperando pelo momento final. Na entrega da taça. Para o capitão Edinho. Todos os jogadores do Inter. Esse é o momento que tem que alguém pensar em profissionalismo. Todos os jogadores do Inter colocaram uma camiseta. Que diz respeito às conquistas. No Inter na América do Sul. O Edinho está com a camiseta diferente. E ele é quem tem que receber a taça. Vamos ver. Já vamos para a entrega do troféu. 1 a 0 para o lado. 1 a 0 para o outro. E 1 a 0 na prorrogação. Os jogadores já estão ali em cima no palco. Fica faltando a presença do capitão Edinho. Para receber para a festa final. Está aí o Alex. Recebe o carinho. De um membro da comissão técnica. Fica faltando apenas um momento. Na entrega da taça. E o Edinho vai receber. Ele é o único que não está com o uniforme que foi dado. É certas coisas no futebol que falta alguém para olhar. Está lá o Edinho. Ele faz homenagem 100% ao Araruama. Já fez homenagem. Mas tinha que estar nesse momento. Vestido com a camisa principal. Já fez homenagem dele. Para a Araruama querida. De onde ele veio. No estado do Rio de Janeiro. Aí está. Edinho recebe. O Internacional de Porto Alegre. É campeão na Sul-Americana. Já tinha Libertadores. Já tinha o Mundial. Já tinha a Recopa. E é o primeiro time brasileiro a conquistar a Copa Sul-Americana. Ele repete, portanto, uma façanha do Boca Juniors. Que foi o único time a ser campeão da Libertadores. Campeão do Mundo. Campeão da Recopa. E campeão da Sul-Americana. O Inter de todas as Copas. O Inter que conquistou tudo. Como diz o torcedor colorado e dizia hoje durante todo o dia. Faz a festa. O Internacional. Parabéns. Internacional. Campeão de todos os títulos possíveis para um clube brasileiro. Repito. Em 2006. Campeão da Libertadores. Campeão do Mundo. Em 2007. Campeão da Recopa. E em 2008. Campeão na Sul-Americana. Internacional de Porto Alegre. A festa é sua. Faça a festa, torcedor colorado. Porque hoje. A América do Sul é vermelha. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. A festa vai... Parada a noite em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul. Fiquem com as notícias do Brasil e do Mundo. O Jornal da Globo. O Internacional. É campeão da Sul-Americana. Globo. A gente se vê por aqui. Tchau. Tchau.